Bom, boa tarde, nós vamos iniciar essa reunião de audiência pública. Quero dizer que essa audiência está ao vivo pela internet, hoje com um concurso de vários vários auxílios aqui de divulgação e de transmissão ao vivo, de várias redes de comunicação, muito em função do tema, é um tema que durante as últimas duas semanas chamou o tema de várias entrevistas, de vários blogs, de vários comunicadores do Brasil todo que acorreram a esta comissão, buscando números, dados, discussão, opinião sobre esse tema que nós vamos trapar aqui, que eu realço como um tema da maior importância para a democracia brasileira, para a cultura brasileira, para a diversidade cultural e política brasileiras e essa comissão de cultura, ela tem no seu escopo essa responsabilidade, que é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a diversidade do pensamento brasileiro e a possibilidade de que nós possamos enriquecer o conhecimento e a difusão daquilo que se produz, daquilo que se cria e daquilo que nós precisamos levar ao conhecimento da sociedade brasileira. Essa discussão e essa integração entre cultura e comunicação e a possibilidade de nós difundirmos o pensamento e essa pluralidade que é o Brasil, já é uma preocupação que se arrasta dentro do Congresso brasileiro há muitos anos e vem sendo tratado não só na Constituição brasileira, mas em diversos projetos de lei que aqui tramitam, e esta comissão levantou essa preocupação com a diversidade e a pluralidade desde o momento que ela foi criada, e na medida em que o seu escopo nos permite esse debate, essa audiência pública é a primeira, espero, de algumas audiências que nós podemos fazer, começamos a discutir um aspecto que é decisivo, que é como nós fazemos com que as diversas formas de difusão comunicação e comunicação se sustentam sem que os recursos lhes sejam dados. Então, na verdade, hoje nós temos muitos meios de comunicação no Brasil, alguns grandes, outros médios, outros pequenos e outros micro. Alguns privados, outros públicos, outros públicos estatais, outros públicos não estatais, alguns são apenas em meios eletrônicos, mas tudo isso precisa de recursos. E muitas vezes a dificuldade de existir como um meio que possa, inclusive, disputar a atenção, eu não falo nem só do mercado, mas eu digo a atenção na sociedade exige um mínimo de estrutura, de qualidade, de possibilidade de existir. Às vezes é no áudio, às vezes é na imagem, mas muitas vezes é na existência até do jornalista, do salário desse jornalista, para que ele possa, inclusive, se manter com o tempo para escrever, para pesquisar e para fazer a notícia acontecer. Ou mesmo a questão artístico, cultural, que serve uma estrutura mínima para se fazer expressar. Então, diante disso, essa primeira audiência pública foi puxada nesta comissão e aqui aprovada, para que nós ouvíssemos uma primeira instituição grande, que eu já chamo a sua representação aqui à mesa, eu conversei diretamente com o presidente do segundo maior banco público do mundo, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, conversei com o seu presidente, Luciano Coutinho, para que aqui viesse um representante para essa primeira audiência pública, já chamo aqui a Luciane Fernandes Gorgulho, que vem aqui representando o banco, pode vir à mesa, por favor, como uma instituição que pode discutir conosco a possibilidade de criar, nos ajudar a criar esta política de financiamento desses meios, obrigada, Luciano, pela presença, essa possibilidade de criar estrutura ou meios, ou um fundo, ou uma... aí nós vamos discutir com ela, essa possibilidade de financiamento dessa pluralidade de comunicação que nós precisamos aqui no Brasil. E para esse debate, além do BNDES, nós chamamos algumas representações para essa discussão. chamo à mesa o presidente, diretor-presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma empresa pública, o seu diretor-presidente, Nelson Breves, obrigada, Nelson, pela sua presença, está aqui conosco. Chamo também o presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, obrigada, Nelson, que é o Paulo Miranda, presidente da Abcon, e chamo também o Ney Hugo Silva, coordenador da comunicação do Fora do Eixo, que representa essa rede de comunicação, de interação digital, aqui conosco também, para o debate. Digo que nós também chamamos, quer dizer, inicialmente até, como representação dos blogs, o Paulo Henrique Amorim, que foi enviado pela Record para uma matéria distante de Brasília, e não pôde, obviamente, recusar, porque é um repórter contratado da emissora. Também a Altercom, que até hoje pela manhã estava registrado para vir para a mesa de debates, mas hoje de manhã nos avisou que não poderia estar presente aqui conosco. E também a deputada Elendina, que é a coordenadora da Frente de Comunicação, da Frente Parlamentar de Comunicação, que também nos avisou que não chegaria a tempo da audiência. A deputada Lucena Santos chegará, ela como membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, no ano passado, presidiu uma subcomissão de levantamento exatamente desses dados de financiamento, do que nós chamamos dessa mídia livre ou alternativa aos grandes meios, que chegará e apresentará para nós, no momento opofono, o estudo que fez para enriquecer aqui o debate. Já está conosco o deputado Stedley, que é vice-presidente dessa comissão, chegou o outro vice-presidente, que é o deputado Milhomi, e o dia de hoje é um dia que as pessoas vão chegando dos seus voos e vão adentrando a comissão, os deputados, mas se nós não iniciarmos, a gente avança no horário da hora do dia e aí não poderíamos manter a audiência. Então, nós vamos iniciar, já há aqui representação de vários dos parlamentares que vão chegar. Nós estamos, repito, ao vivo na internet, ao vivo por vários outros meios, nós estamos falando com a sociedade brasileira, que já nos comunicava intensamente a presença nos meios e na internet, nos ouvindo aqui. Eu vou abrir, então, com a representação do BNDES. Ela solicita 20 minutos para apresentar a política do banco em relação ao tema e depois nós daremos aqui. Vou combinar aqui o tempo e a ordem de fala enquanto a presença do BNDES se apresenta. A palavra é sua. Vou deixar chegar um pouquinho para lá, acho que te facilita. O som, por favor, no microfone, já está? Aí. Aí, agora. Alô? Boa tarde a todos. Agradeço em nome do presidente do BNDES a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema bastante importante para toda a sociedade brasileira, a democratização de conteúdos, a diversificação de conteúdos. O BNDES, embora seja o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem tratado todos os setores ligados à cultura, ao desenvolvimento de conteúdos, à comunicação, como um dos setores a ser apoiado no âmbito da sua política. O BNDES, como outras instituições, apoiava, por exemplo, a produção de conteúdos audiovisuais com uma ótica de patrocinador há cerca de 10 anos atrás, por força das leis de incentivo, ou seja, a lei Rouanet e lei do audiovisual. E, em 2006, o BNDES começou a apoiar toda a cadeia produtiva ligada à cultura, ligada ao setor audiovisual, ligada ao desenvolvimento dos segmentos de games, de novas mídias, de telecomunicações. Uma cadeia produtiva bastante rica e que passou a ser olhada com mais atenção a partir de então, começou a ser estudada para o entendimento das suas necessidades. Então, hoje, o BNDES tem diversos instrumentos para oferecer a toda essa cadeia produtiva, que eu classificaria de três tipos. Nós temos linhas de crédito, que são empréstimos oferecidos ao setor empresarial, e isso vale para qualquer segmento dessa cadeia produtiva, desde a infraestrutura até a distribuição, até a própria produção desses conteúdos. Além das linhas de crédito, que podem ser por meios de diversos produtos e programas, inclusive cartão BNDES, que é um produto voltado para empresas de menor porte, nós temos também modalidade de investimento, através de fundos de investimento. Então, são fundos com conceito de capital de risco, que entram no risco do negócio, entram na capitalização das empresas. O BNDES já tem essa tradição de apoiar diversos segmentos econômicos também com esse instrumento. E desde também desse período, 2005, 2006, nós passamos a ter fundos de investimentos funcines voltados para todo o segmento audiovisual, que inclui cinema, inclui produção para TV, e pode incluir novas mídias. Eu acho que é algo que precisa ser melhor divulgado, porque não é que não possa, mas isso hoje ainda não foi despertado pelas empresas, essa oportunidade. E, além desses dois instrumentos, existe uma pequena parcela de apoio não reembolsável, derivado das leis de incentivo audiovisuais, da lei do audiovisual, que nós procuramos utilizar prioritariamente na produção cinematográfica, que é uma produção que precisa de um fomento, de um apoio diferenciado, até para competir com uma série de produtos oriundos de outros países, que concorrem com os produtos brasileiros. Então, o BNDES vem há quase 20 anos já apoiando essa produção cinematográfica nacional por meio de um edital de seleção pública anual, que tem a dotação orçamentária de 14 milhões e tem contribuído para uma variedade de produções nacionais, cerca de 20 produções a cada ano nessa modalidade. E nós temos também, já desde 2006, com esse enfoque sobre essas cadeias produtivas da economia da cultura e do audiovisual, nós temos procurado desenvolver algumas modalidades que usem a possibilidade do apoio não reembolsável de forma associada às linhas de crédito. Então, nós criamos em 2007 a possibilidade de apoiar o desenvolvimento e a produção de séries de animação nacionais, voltadas para o segmento infantil ou de outros tipos, que foi a associação entre uma linha de financiamento do PROCULT, que é esse programa, essa linha de crédito que nós desenvolvemos para essas produtoras, que já existe para outros segmentos, mas nesse caso específico, nós associamos com um apoio não reembolsável pela lei do audiovisual, artigo 1º A, que é uma doação, é um mercenato, feito para a produção de conteúdo brasileiro independente. Então, com essa modalidade, nós pudemos apoiar as três primeiras séries de animação brasileiras, feitas no Brasil, que hoje estão presentes tanto na TV paga, quanto em alguns casos na TV aberta. Eu citaria especialmente o Peixona Alta, que é bastante conhecido, já está na segunda temporada, em produção e tem vários produtos já licenciados, produtos voltados para o público infantil, nas lojas, etc. Pode ter, inclusive, um grande potencial de propriedade intelectual, de geração de royalties para o Brasil, para que a gente possa inverter essa balança comercial, onde os royalties de produtos culturais, audiovisuais, são mais remetidos ao exterior do que absorvidos no mercado brasileiro. Acho que temos essa possibilidade com esse tipo de produto. Então, temos o Peixona Alta, temos o Meu Amigãozão, Escola para Cachorros, que são produções brasileiras, que foram financiadas por meio dessa modalidade, que já foi um esforço de desenvolvimento de uma linha de crédito formatada para as necessidades desses segmentos. De lá para cá, é claro que surgiram muitas mudanças nesse ambiente audiovisual. Temos a Ancine, com o Fundo Setorial Audiovisual, que passou a ter uma estrutura mais aprimorada para poder oferecer esse fomento com os recursos do Fundo Setorial Audiovisual. Então, já houve diversos editais onde esses recursos foram alocados tanto para a produção cinematográfica, quanto para a produção de séries, documentários para TV. sempre no modelo de produção independente. E outras regulamentações da própria lei de incentivo fiscal, como o próprio artigo 1º A da Lei do Audiovisual, e também o artigo 3º A, que permite que as TVs abertas possam também apoiar a produção de conteúdo brasileiro independente com o benefício da lei. Assim como já existia há algum tempo, o artigo 39, que permitia já as TVs pagas darem esse apoio. Então, nesse segmento especificamente, eu acredito que o Brasil possui um arcabouço jurídico e de leis de incentivo bastante rico, e que está permanentemente sendo aperfeiçoado. A cada ano, os recursos estão sendo ampliados e as formas de apoio estão sendo aprimoradas. Então, o BNDES se coloca como o banco que financia os empreendimentos que surgem dessa demanda do próprio setor, desse desenvolvimento do setor. O foco do BNDES, o principal de apoio são linhas de crédito, o BNDES não tem muitos recursos não reembolsáveis, o próprio limite de incentivo fiscal que o BNDES tem direito pela lei é pequeno, dado o tamanho do banco. Então, o BNDES procura usar a sua capacidade, a sua expertise naquilo que consegue fazer com os outros setores, trazendo para esse segmento, que é oferecer linhas de crédito, que sejam oferecidas, claro, dentro de todos os princípios de rigor, de análise bancária. Mesmo sendo um banco de desenvolvimento, nós somos um banco, então, é necessário que haja um rigor na análise de crédito, que sejam verificadas a saúde financeira das empresas, a sua possibilidade de pagamento da dívida, mas dentro das possibilidades, inclusive, quanto, em muitos casos, quanto à própria flexibilização de regras, flexibilização de garantias, flexibilização de redução de spread, muito tem sido feito para atender necessidades desses setores, que são diferenciados mesmo em relação a outros segmentos mais tradicionais, que são o foco histórico do apoio do BNDES, que são as indústrias, fábricas e outros ativos tangíveis. O BNDES que vem, já há alguns anos, despertando para o potencial dos ativos intangíveis, das indústrias baseadas em conhecimento, seja na área de software, de fármacos, mas também agora nessa área de comunicação e de conteúdo, que pode realmente ser um grande ativo brasileiro. A Lei 12485 veio ajudar nessa regulamentação. Nós, junto aos nossos clientes, já temos alguns clientes na área de produção audiovisual, nós percebemos esse termômetro, esse aumento grande da demanda que essa lei já trouxe, e ainda é só o início, porque nesse primeiro momento não houve ainda tempo suficiente para uma grande encomenda de novos conteúdos, ainda estão sendo feitas aquisições de conteúdos já prontos, mas, assim, é importante a sinalização e a estabilidade, a existência dessa lei, a existência de linhas financeiras num banco oficial como o BNDES, a existência do Fundo Setor Audiovisual operado pela ANSINE. Tudo isso junto e com um horizonte de estabilidade, com certeza vai fazer com que esse segmento do desenvolvimento de conteúdos brasileiros cresça de forma importante e acho que teremos em breve uma representatividade econômica em termos de PIB, que vai despertar todo esse potencial que estava adormecido até então. Enfim, acho que eu já dei um panorama, assim, da forma, dos instrumentos que o BNDES possui e talvez aguarde o debate para complementar alguma coisa que os senhores desejem. Mas eu agradeço a Luciano e o orgulho e passo a palavra, então, ao Nelson Breves, presidente da Empresa Brasileira de Comunicação. 20 minutos também, Nelson. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer ao presidente e deputado Adjaneira Fegalho o convite, cumprimentá-la, você era a primeira presidenta dessa comissão, que nós, da área de comunicação, saudamos com muita alegria, porque enxergávamos que nas outras duas comissões, né, na Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia e Informática, as questões tecnológicas, hoje em dia, nos sufocam. E na Comissão de Educação e Cultura, também a educação nos sufocava. Então, nós somos produtores de cultura, que não deixa de ser também a produção de educação, de informação e também a divulgação da Ciência e Tecnologia nossa. Saudamos a criação dessa comissão com muita alegria. Eu quero cumprimentar, senhoras deputadas, senhoras deputados, e dizer que eu, ao fazer um trabalho aí de pesquisa para trazer algum subsídio para essa discussão, eu encontrei um trabalho de um consultor dessa casa, o Bernardo Lins, feito há 11 anos. E achei que era tão pertinente para introduzir o assunto que eu vou me pautar em cima dele. O trabalho chama-se Análise Comparativa de Políticas Públicas de Comunicação Social. Foi feito para quando se discutia a questão de regulamentação da comunicação social, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, quando havia as propostas de como se regular a partir da criação da Lei Geral das Telecomunicações, que ela fez com que a Lei 4.117, que era quem regulamentava toda a área de telecomunicações, inclusive a área de difusão, ela se desmembrasse e, portanto, a parte de comunicação, da parte da comunicação, ela ficou lá em 1962, com uma falta de atualização muito grande. Naquela época eram 40 anos que precisavam, em função de novas tecnologias, novos recursos de comunicação, precisavam de uma atualização. Eu não vou tratar a parte de regulação, acho que é melhor. Eu não vou tratar da parte de regulação, que não é esse o objetivo em que ele tratava nesse estudo, mas sim da parte das políticas de financiamento de rádio e televisão públicas e alternativas. É importante que ele mencionava, primeiro, a questão da existência de um sistema de rádio e difusão pública e quais são as razões para a existência desse sistema. Ele apontava três razões para existir um sistema de rádio e difusão pública alternativa. Primeiro, a necessidade de preservar valores frágeis, que ele considerava valores culturais e sociais que as emissoras comerciais tinham ou têm ainda dificuldades de inseminar, pois conflitam com a finalidade comercial e são irrelevantes para a sua estratégia comercial. Portanto, existe uma série de valores na sociedade que não tem apelo comercial para as emissoras de comunicação. A segunda razão é para divulgar de forma independente informações sobre fatos políticos e econômicos relevantes, porém pouco palatáveis, que o sistema oficial trataria de modo institucional e as emissoras comerciais simplesmente ignorariam pela concorrência com outras prioridades na programação. Então, muitas coisas, muitos fatos que acontecem na sociedade, que às vezes são importantes para um determinado grupo social ou para um determinado setor econômico ou social da sociedade, muitas vezes são ignorados porque aquilo não convém, seja quando a gente está falando de meios estatais de comunicação, seja quando nós estamos falando de meios comerciais de comunicação. E a terceira razão é para divulgar informações locais, que, por não terem relevância para o grande público, são preferidas pelas emissoras comerciais e oficiais. E aí eu lembro que isso aqui é uma discussão antiga, inclusive do projeto da deputada Jandira Feghali pela regionalização, o local é predominante na relação da comunicação social, porque as pessoas querem saber o que acontece na sua comunidade antes mesmo de saber o que acontece no mundo, embora o que acontece no mundo hoje é tão importante hoje para as pessoas, por causa da conexão global, quanto aquilo que acontece na sua localidade. Só que, o que acontece no mundo tem muita gente disseminando. O que acontece na localidade tem pouca gente disseminando. É uma carência de informações sobre o conteúdo local. O que o Bernardo Lins dizia aqui é que existem funções que são atendidas por essas emissoras públicas e alternativas. E essas funções é que são importantes para a sociedade. A divulgação independente de fatos e procedimentos de caráter público e governamental, a divulgação de programação de elite, que encontraria pouco espaço na grade das emissoras comerciais, tal como programas voltados a temas eruditos, a cultura clássica, a divulgação científica, a debates, análises e estudos de casos. Essa é, inclusive, a grande contradição do setor público de comunicação, que, às vezes, a gente precisa colocar informações, conteúdos que, às vezes, não têm apelo de audiência, mas que eles são importantes para a formação crítica das pessoas. E, portanto, há um grande desafio de torná-los atrativos para a grande massa da população. Mas nós não podemos, pelo fato de não ter audiência, deixar de colocar certas questões nas grades de programação e, portanto, são coisas que dificilmente encontram viabilidade comercial. E aqui tem também a divulgação de programação educativa e de ensino à distância, também, que hoje tem muito pouco e também em horários muito difíceis. Divulgação de programas locais, de cultura popular e de atividades comunitárias. Veculação de programas experimentais. Portanto, aqui tem um leque de funções que o campo público pode prover, porém, a grande maioria delas, sem viabilidade comercial, com baixa potencialidade de audiências, pelo menos num primeiro momento, quando ela concorre com os formatos já padronizados de radiodifusão, e, portanto, com mais dificuldade de atrair a atenção das audiências que estão mais interessadas em outros formatos, às vezes, não educativos, formatos que não estão para educar ou para valorizar a cultura e promover a cultura nacional. Bom, esse sistema público, qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade desse sistema público é financiamento. E é verdade, sim, que esse financiamento, do qual fala o Luciane, ele é para a indústria, para as coisas que são realmente importantes, esse conteúdo, aliás, dois conteúdos mencionados aqui, amigãozão, inclusive, nós somos sócios, certo? Nós somos detentores, de uma parte pequena, desses direitos na comercialização internacional, quando tiver lucro, um pouquinho vai entrar para a nossa emissora também. Mas o peixonalta nós licenciamos. Então, é importante isso. Mas a fonte de financiamento, que realmente, porque o BNDF não vai financiar fundo perdido, talvez com uma taxa boa, mas aqui nós estamos falando de uma ampla maioria do setor, alternativo da comunicação pública, com grande dificuldade de recursos a mais, digamos assim, a fundo perdido, para promover a sua infraestrutura, para fazer os seus programas, para que um dia, talvez, ele tenha condições de exportar conteúdos, os seus conteúdos. Nós queremos um dia estar exportando os nossos. E aí, sim, lá no futuro, ele ter um retorno financeiro e que possa permitir que ele possa não precisar mais de recursos a fundo perdido. Então, esse é o grande gargalo da comunicação pública alternativa, é o financiamento. Então, portanto, aqui nós estamos discutindo o tema central, que é como financiar. Aqui, o Bernardo, ele colocava algumas formas de financiamento, contribuições, subsídios, contra a partida fiscal, aplicação direta, recursos públicos e veiculação de publicidade como potencialidades, né, de poder ser financiado. E ele agrupava isso em três formas distintas. São serviços mantidos pelas emissoras comerciais, sustentados pelo poder público, e serviços independentes, operados sem fins lucrativos, ou sustentados por contribuição compulsória. Mais ou menos assim, as comerciais podem, em contrapartida à sua licença de financiamento, à sua outorga, sua possibilidade de ganhar dinheiro com um bem público, que é o espectro, com um bem público, que é com um serviço público, que é um serviço de comunicação, oferecer em contrapartida o financiamento de meios alternativos e públicos. É uma possibilidade. Sempre lembrando que esse trabalho é um trabalho comparativo. Ele estava comparando os modelos existentes nos diversos países. A outra questão, o poder público vai lá e diz assim, não, eu acho que precisa ter, e eu faço esse investimento para que a sociedade tenha, esse serviço, portanto, eu acho importante ter. E o outro, os independentes, portanto, operados sem fins lucrativos, eles estão à parte da estrutura do Estado, portanto, com independência, mas eles não prescindem dos recursos públicos, até porque eles não têm fins lucrativos. Bom, qual é a grande questão em relação a esse modelo, essas alternativas de financiamento? Em relação às contribuições, ele prevê, inclusive, o modelo existente no Canadá, de rádios étnicas e de campos, que coletam contribuições mensais, ou seja, as contribuições são das pessoas que são atendidas, das comunidades. Elas financiam o meio. Isso, quando a gente está falando de Alphaville, em São Paulo, não sei quem é aqui, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, talvez a gente está falando de locais onde é possível a comunidade sustentar o meio. Quando, às vezes, a gente está falando da favela de Heliópolis, sustentar a rádio Heliópolis, a rádio tradicional, histórica, a rádio comunitária Heliópolis de São Paulo, é difícil falar a comunidade, se cotizar para manter uma rádio ou uma televisão pública a serviço da comunidade. Em relação aos subsídios, incentivos fiscais, ou seja, você permitir que haja a isenção de impostos para você manter. Tudo bem, é bom sempre não se pagar impostos. É um custo a menos. Mas não é aí que está, no nosso caso, o gargalo de sustentação. Por quê? Porque nós estamos falando de áreas que têm grandes dificuldades de ter receita própria, que são os meios públicos e comunitários. Em relação às contrapartidas, modelos existentes, inclusive, em países da América do Sul, possibilidades que já havia mencionado antes de você, ao mesmo tempo que você tem um meio, uma consignação, uma otorga, para uma área que tem uma audiência que vai lhe proporcionar uma receita, etc., você tem que ficar com alguma consignação que vai prestar serviço público em troca de nenhum título. Ou seja, vai ter despesa e não vai ter receita. Em áreas remotas, por exemplo, com regiões de fronteira, que é um problema num país como o nosso, por exemplo, nós mesmos, o ABC, manter uma rádio em Tabatinga, no Amazonas, porque, para manter a nossa língua naquela região, faz tríplice fronteira com a Colômbia e com o Peru. A gente tem uma emissora de rádio lá para fazer esse trabalho de preservação da identidade nacional naquela região de fronteira. Bom, temos também as aplicações diretas de recurso público, que é o modelo, aqui falando do nosso caso específico no Brasil, que tem sido adotado mais em relação às emissoras, tanto a ABC quanto emissoras educativas e canuais, é o modelo que vem sendo adotado com mais frequência aqui no Brasil. Tem os problemas, que evidentemente são recursos públicos, portanto, o controle do tesouro, portanto, tem as ingerências de quem controla o orçamento fiscal e os humores, como eu chamo de orçamento, porque, às vezes, não é só a questão. A questão é que o orçamento, ele cresce e ele cai. E quando cai uma empresa, muitas vezes, que está tendo que alavancar, fazer investimentos, etc., tendo compromissos públicos com os seus funcionários, com os seus fornecedores, etc., ela fica em grande dificuldade quando a receita cai e é preciso ter um corte em toda a área administrativa. Nós, ABC, tivemos esse contratempo dois anos atrás em que tivemos uma perda significativa dos recursos do Tesouro Nacional e que nós não conseguimos nos recuperar até hoje em relação a investimentos urgentes e importantes que precisávamos fazer. E a veiculação de publicidade, que é polêmica, tanto de um lado quanto do outro. De um lado, nós temos os meios comerciais que entendem a veiculação de publicidade dos públicos e alternativos como um concorrente e não quer que isso aconteça. Do outro lado, nós temos também a consideração de que isso pode gerar deformações. Na medida em que você aceita a publicidade, o meio público sempre tem aquela questão de que, poxa vida, o cara está dependendo da publicidade e, portanto, para ficar sem, ele não vai fazer uma investigação em relação àquela empresa ou não vai dar algum tipo de informação ou tratar de forma diferente que trataria alguém que não tem publicidade na sua grade. Bom, ele coloca três grandes desafios em relação à questão do financiamento que são gargalos importantes que se não tiverem uma atenção não haverá possibilidade de expansão do campo público na comunicação e, portanto, aquela complementaridade prevista na nossa Constituição não aconteceria. Primeiro, a questão da inovação tecnológica. A inovação tecnológica está fazendo com que, ao mesmo tempo que é mais gente, portanto, abrindo a parte da democratização de mais atores falantes nas comunicações, podendo acessar grandes audiências, isso também custa caro, porque o avanço tecnológico é muito rápido e você está sempre atualizando, é caro para você manter e estar acompanhando os outros meios comerciais que conseguem esse desenvolvimento mais rápido. Eu cito, por exemplo, nossa situação em relação ao avanço tecnológico que a parte desse avanço tecnológico das telecomunicações e, principalmente, o avanço tecnológico da comunicação móvel está avançando sobre a radiodifusão e isso traz um grande prejuízo para a radiodifusão pública, porque os canais de radiodifusão pública que estavam reservados na faixa dos 700 MHz, os canais 60 a 69, esses canais hoje estão correndo risco. Até hoje não houve recursos financeiros para montá-los, para fazer canais públicos ali. E agora não vai haver recursos técnicos, porque para acomodar, pelo menos nos grandes centros, todas as emissoras de televisão já existentes, entre os canais de 14 a 51, para liberar essa faixa dos 700 MHz para a quarta geração de telefonia, está tendo que fazer uma limpeza no espectro e isso quem sai perdendo é o campo público, que havia a possibilidade de ter 10 canais de comunicação e vai ficar muito restrito. Em São Paulo, por exemplo, nós só vamos poder ficar com um canal e nós, um canal e a Câmara-Senado, o Justiça compartilhando outro canal. Então, isso em Campinas, só a Câmara tem canal. Nenhuma outra emissora do campo público tem canal. Então, o avanço tecnológico também está pressionando o campo público por conta de que está havendo uma predominância das telecomunicações, da banda larga, enfim, em relação à rádio difusão, sendo que na rádio difusão nós ainda vamos ter um segmento da sociedade brasileira que não vai ter acesso à banda larga para poder assistir televisão, não vai ter acesso à TV a cabo para assistir a diversidade, a democracia na televisão, e vai precisar da rádio difusão aberta, terrestre, para ter essa diversidade em sua oferta para poder usufruir. Eu vou acelerar um pouquinho aqui só para dizer o seguinte. Temos também a questão do financiamento dos novos equipamentos de infraestrutura, definição das fontes de financiamento de rádio difusão pública, eu já falei, quando tem contingenciamento, quando não tem uma fonte firme. E, assim, gente, é só dizer assim, nós, a EBC, quando foi criada, foi prevista uma contribuição de fomento à comunicação pública. Nós temos lá, ela é de direito, ela é 5% do total do fundo de fiscalização, é o equivalente a 350 milhões por ano. Nesses quatro anos, nós não vimos um custão dela. Por quê? Porque o setor recorreu. Ganhamos recentemente, na primeira instância, o setor tentou com o embargo perante a juíza. E nós estamos aí com o setor de comunicação, que é um setor que fatura 200 bilhões de reais por ano no Brasil, implicando com a nossa contribuiçãozinha, não deixando que a gente consiga fazer esses investimentos necessários para vencer, e aí eu vou caminhando aqui para o encerramento, para vencer o maior desafio que nós temos. Até 2015, mais de 800 cidades brasileiras, segundo a previsão do Ministério das Comunicações, vão ter que migrar da televisão analógica para digital. E não há recursos para fazer essa digitalização. Hoje, eu estou com uma reunião com toda a nossa rede, nossos parceiros da rede pública de televisão estão reunidos, e uma das nossas parceiras, Mato Grosso do Sul, disse, olha, se esse apagão acontecer, em 2015, não haverá televisão pública no Mato Grosso do Sul, porque nós não temos recursos para comprar um transmissor digital. Então, isso está acontecendo com as nossas emissoras, parceiras em todos os lados. Nós mesmos vamos ter muita dificuldade para concluir nosso processo de digitalização e estar presente no Brasil inteiro com a nossa programação. Sempre lembrando que nós estamos falando muito de televisão, mas nós gerimos 12 empacotadoras de conteúdo. Empacotamos conteúdo para 12 veículos, em nosso portal, nossas duas agências de notícias, Agência Brasil, Rádio Agência Nacional, nossas oito emissoras de rádio e nossas duas emissoras de televisão, a TV Brasil Nacional, a TV Brasil Internacional. Portanto, são recursos importantes para que a gente possa manter e eu convido a todos para que se juntem à nossa luta. Por quê? Desses recursos da comunicação da contribuição de fomento à rádiofusão pública, está previsto que 75% são para a EBC, 2,5% são para a Anatel fazer a gestão desse, arrecadar e repassar, 22,5% ainda estão para serem regulamentados. E aí que está a possibilidade de financiamento do campo público. Não é muita coisa, mas é, ou seja, 5% já dá praticamente 20 bilhões de reais por ano para que se possa ajudar, pelo menos, e nós estamos lá com esses recursos represados na Caixa Econômica, depositados no juízo, já um volume superior a um bilhão e meio de reais. Então, são recursos que estão na Caixa Econômica e que ao setor concordar em recolher a contribuição, poderão ser utilizados para fazer essa modernização de todo o setor de comunicação pública do país. É isso que eu tinha desenvolvido. Obrigada, Nelson Breve, presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Eu passo agora ao... Deixa eu ver quem é o próximo que eu botei na sequência aqui. Acho que foi o Ney. Ney do Fora do Eixo, a sala da cultura digital, depois eu passarei à Rádio Sousão Comunitária e depois a deputada Luciana apresentará a sua... seu estudo para abrir as intervenções dos parlamentares. Já chegaram vários. Boa tarde aí a todos. faço minhas palavras iniciais do breve aqui no sentido de parabenizar a Comissão de Cultura, a criação da comissão. Ainda mais que a gente sabe que no Brasil mais de 50%, se não me engano, são 70% dos municípios que não têm uma Secretaria de Cultura, ou está com educação, ou com turismo, ou com desporto. Então, é fundamental para o desenvolvimento social do Brasil a gente ter essa comissão trabalhando esse tipo de pauta. Então, assim, na verdade, trazendo mais uma reflexão do que dados, assim, da maneira como a cultura digital vem possibilitando um outro processo da comunicação entre as pessoas no Brasil. E isso com a potência muito grande dessas pessoas se articularem, formarem redes e vários movimentos sociais conseguirem alcançar bastante resultados, tanto de sustentabilidade como de transformação mesmo de processos, através dessa comunicação que foi possível fazer depois que surge a internet. A gente sabe que a internet ainda não está em todos os lugares, é um desafio para o mundo a gente entender a internet como a comunicação, na verdade, como um direito básico do cidadão, assim como saúde, segurança, educação, cultura, e até na internet como uma ferramenta muito potencializadora disso, pelo grande resultado que ela atinge e com baixo custo. Então, hoje, em telefones móveis, você faz ligação com a internet sem ter que gastar o inteiro urbano que antigamente iria milhares de reais dependendo da articulação necessária iria ser feita. Então, partindo dessa reflexão, tem uma questão que é muito clara que qual que é o papel do comunicador, e aí tanto o profissional da comunicação como as empresas, as entidades, comunicar os cidadãos aquilo que está acontecendo, inclusive, as emissoras de TV e de rádio, nas grandes emissoras de TV e de rádio, se tem um senso comum em cima de que elas são proprietárias daquilo, sendo que, na verdade, elas têm uma concessão pública para operar naquela frequência, que é o espectro magnético, que é o ar, que ninguém é proprietário do ar. Então, essas empresas têm essa concessão pública com a contrapartida de informar a população e exercer essa função da comunicação que é comunicar as pessoas. Mas a gente tem a leitura enquanto movimento social, que é muito prejudicial, isso acontece em muitos países e no Brasil também, da gente ter essa mesma grande mídia gerando um processo, que inclusive foi colocado aqui, de a sustentabilidade dela, usando um eufemismo, vem muito a partir dos anúncios. Então, essa lógica comercial acaba pautando a informação. Então, não é o debate da rádio comunitária em que a sustentabilidade depende daquilo. E é um outro debate onde, na verdade, é essa lógica comercial que pauta a informação que vai ser disponibilizada ali. E aí, em relação às rádios comunitárias, às TVS comunitárias também, estarem sofrendo esse tipo de incidência, já sem se estender muito nisso, tem algumas propostas, por exemplo, do anúncio que está restrito à rádio comunitária poder atender de fato a comunidade. Então, o anúncio que vai ser lá vai ser o do mercadinho ali da comunidade, não do Carrefour, e daí por diante. E essa maneira como essa lógica comercial pauta as informações, ela gera uma pressão muito forte perante a sociedade e ela eleva isso a uma potência muito maior quando ela transforma o oprimido em opressor através disso que está sendo difundido ali. Então, muitas vezes o cidadão, o trabalhador de Heliópolis, por exemplo, ele não acredita que ele pode ter uma outra alternativa de vida diferente daquela de passar duas horas no trem para ir para o centro, trabalhar, passar mais duas horas para voltar, chegar em casa, só deu tempo de fazer uma jantinha ali, dormir, no outro dia começou tudo de novo. e isso é que é a realidade, isso é o que é o normal, o mundo é assim e essa é a lógica que é transmitida justamente para amansar os cidadãos ali e essa lógica continuar perdurando. E ela veio perdurando até então, mas a internet vem dando um processo de transformação disso, o que você estava dizendo, de conseguir baratear essas relações e potencializar isso com uma força incrível. E aí a gente começa a entender também que comunicação ela é cultura, inclusive está sendo debatida aqui na Comissão de Cultura. E partindo desse princípio é onde a gente entende também essa difusão da diversidade cultural que pode se dar através dos veículos de comunicação e que na verdade ele é minado a partir das grandes entidades de comunicação pautando pautas e outro tipo de informação que ela não vem de uma perspectiva que a gente discute muito no Fora do Eixo e no Movimento Social das Culturas como um todo. São várias outras redes de movimentos sociais e culturais também debatendo isso. Que é a questão do local, que é pensar global e agir local. E acaba que o que acontece hoje é pensar global e agir global. a comunidade não enxerga a comunidade. A comunidade enxerga aquela informação que vem massificada propositadamente para manter uma estrutura ali. E quando a gente passa a enxergar essa questão da comunicação como cultura é onde a gente vê sendo fundamental nessa questão do financiamento. porque a gente vê que esses veículos independentes seja na internet seja as rádios comunitárias também que vai ser mais aprofundada aqui ainda na mesa tem uma repressão que é policial ela é uma repressão que é jurídica e ela é uma repressão que é financeira à medida em que existem várias restrições para uma rádio comunitária ou para um blog por exemplo isso vai desde a concorrência com os veículos tradicionais como para um próprio processo mesmo que envolve essas questões todas que está sendo colocado aqui que justamente coloca a manutenção na verdade desse processo e gera supressão uma dificuldade de transformação em uma dificuldade das pessoas se comunicarem e com o surgimento da internet muitas ferramentas possibilitam isso mas a questão é que a gente tem a gente discute também no Faro Deixo a questão do cidadão multimídia todo mundo fala todo mundo escreve claro ainda tem um grau de analfabetismo no mundo inteiro mas as pessoas se comunicam de certa forma isso é básico no homo sapiens então a gente discute muito essa questão do cidadão multimídia que está sendo potencializado pela internet que todos os cidadãos são comunicadores em potencial ele pode não ser um profissional da comunicação mas ele tem opinião ele formula ele pensa ele lê ele reflete e essa mesma manutenção que é feita para que esse processo não seja transformado ele faz com que essa comunicação que é inerente ao homo sapiens fique em alguns assuntos restritos todo mundo fala do campeonato de futebol todo mundo fala da novela mas tem uma série de outros assuntos que podem ser debatidos inclusive a qualificação da novela inclusive como os pequenos clubes vão estar fazendo parte do contexto do futebol também mas não essas pautas não entram porque esse potencial comunicacional do ser humano é gasto em outras pautas para que justamente aquilo morre ali então tanto esses cidadãos multimídia quanto o profissional da comunicação e aí é onde a gente entra no ponto específico do debate que é essa questão do financiamento que faz salutar principalmente no momento histórico que a gente está vivendo de transformação disso quando surge a internet e começa a ver a possibilidade de se transformar isso é um caminho longo mas é uma transformação que já foi iniciada então a gente tem vários blogueiros inclusive num processo de terem saído de grandes jornais e que enquanto ele estava ali funcionário daquele grande jornal ele passava por uma edição o texto dele era alterado ele era mais um funcionário da confecção da notícia do que um jornalista de fato e quando esses caras começam a não ter mais não estar mais presente nesses jornais porque tem essa possibilidade da comunicação alternativa da comunicação independente a gente está fazendo a transmissão ao vivo aqui pela Pós-TV que faz uma série de transmissões e tem uma grade já diária de vários debates acontecendo o tempo todo esse novo tipo de jornalismo ainda são grandes os desafios de como é que ele se sustenta de como é que ele se mantém e se a gente entende que as grandes emissoras tem que ter financiamento público tem que ter concessões públicas para operar no espectro magnético agora que a gente vive esse momento histórico que as pessoas estão fazendo isso e os profissionais da comunicação estão fazendo isso com potencial muito mais forte de não estarem sofrendo para não usar censura a gente usa um eufemismo de edição dentro ali da entidade jornalista que ele estava trabalhando é fundamental a gente entender esse momento histórico de como é que esse processo vai ser sustentável então aí a gente vê por exemplo fazendo uma comparação com a música que é uma das atividades que o Fora do Ex também desenvolveu com muita força num primeiro momento se contava muito com o financiamento público para estar conseguindo algumas questões tem o edital de intercâmbio do MINK que é muito interessante e vários outros e esse processo ele vai gerando uma cadeia produtiva autossustentável que é muito forte então ele é um investimento tanto a curto quanto a médio quanto a longo prazo que gera muitos frutos é muito potente essa possibilidade de se espalhar esse novo fazer de comunicação que a gente percebe no mundo e no Brasil alguns lugares estão se derrubando o ditador com o Facebook a lei cultura viva foi quando foi votada e foi aprovada por unanimidade porque estava rolando uma pressão no Twitter e-mails para deputados então já tem uma transformação hoje tanto na sociedade quanto nas instâncias de transformação do poder público e aí fazendo esse paralelo com a música onde a gente entende também que a partir de um financiamento mais claro mais conciso mais objetivo e que aconteça de fato para essa comunicação alternativa vai ser de fundamental importância para o Brasil cada vez mais se conectar o Brasil se conectar com o Brasil retomando a Elizeidina lá como diz que o Brasil não conhece o Brasil hoje a gente tem essa possibilidade do Brasil estar se reconhecendo cada vez mais esse Brasil profundo nessa riqueza que é o interior do Brasil esse Brasil fora do eixo e enfim citar para finalizar já que a gente está falando disso não tem como não citar um caso que acontece em São Paulo que é um jornalista chamado Lino Boquini que criou uma paródia que era a falha de São Paulo ele tomou um processo e teve que mudar o nome era nitidamente um veículo de humor assim como a própria Folha faz humor com os gestores públicos e com uma série de situações e que sofreu uma censura muito forte processo multa então a gente vê que além de aquilo que eu estava colocando tem a repressão policial a repressão jurídica e a repressão financeira então tem todos esses pontos para a gente debater mas colocando aqui o debate que hoje é o do financiamento das maneiras alternativas de comunicação colocando essa visão da sociedade civil desse momento histórico que a gente vive e corroborando que é fundamental a gente estar debatendo e ver de que formas isso pode acontecer e ser viável e gerar impulsionar esse processo do Brasil se conhecer e se comunicar entre si e não depender dos grandes intermediadores que são os grandes veículos Obrigada Ney passo diretamente ao Paulo presidente da Bicom Rádio Estusão Comunitária Boa tarde a todo mundo Parabenizar a deputada Jundiria Segalha salutadora da Frente Parlamentar de Cultura agora presidida pela outra deputada que está conosco também Saudar também na plateia aqui o Pedro Cozenato da TV Caxias da TV Caxias do Sul Fernando Mauro presidente da SESP Associação Brasileira de Canais Comunitários do Estado de São Paulo e também que o César Fonseca da TV Caxias de Brasília é jornalista e tem artigo blog escreveu sobre a deputada esses dias sobre esse evento e eu gostaria de começar falando que o BNDF pode que o seu banco desenvolve-me diário estratégico vem fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil na América e se não me engano na África também que poderia já a partir de amanhã mesmo destinar a mídia institucional do banco para todas as TVs comunitárias do Brasil né é o nosso grande problema exatamente esse o financeiro nós conseguimos avançar em termos de legislação mas em financeiro nunca toda vez que a gente fala em dividir o bolo da SECOM da Presidente da República ter acesso às mídias institucionais e governos estaduais municipais chamar os sindicatos as grandes centrais sindicais brasileiras todo mundo joga o dinheiro na Globo né não nas mídias comunitárias brasileiras que nós insistimos em existir no Brasil porque no Canadá existe esse fundo são 79 milhões de dólares por ano né gerenciado até eu trouxe essa minha amiga ao Brasil para falar sobre isso que ela gerencia esses recursos lá nos Estados Unidos cada TV comunitária recebe 2% do faturamento bruto mensal da empresa de TV a cabo daquela região de prestação de serviços então a gente não recebe esse 2% do faturamento bruto da NET em Brasília já pensou que potência seria a TV comunitária de Brasília né a sede da Globo ali seria uma favelinha eu andei o Canadá inteiro a TV dos povos indígenas e o INPEG tem um prédio de 4 andares lindo e maravilhoso cheio de estúdio mas é porque é uma decisão de governo de financiar essa política por isso que eu até deixei meu PowerPoint para a comissão não vou usar mas eu deixei para a comissão para o computador mas o ponto número 1 que eu falo aqui inclusive é a definição de uma política nacional para as TVs comunitárias universitárias públicas e legislativas e aí agora com essa sua ideia de acrescentar os blogs as mídias alternativas para ter esse financiamento e claro que a gente não pode falar aqui empréstimo do BNDES para as TVs comunitárias do Brasil mas se não me engano os catadores de São Paulo tem eu ouvi dizer eu não tenho certeza tem apoio a fundo perdido do BNDES por exemplo nós precisamos hoje de um pacote de equipamentos no valor de 300 a 500 mil reais para renovação do parque tecnológico das TVs comunitárias a TV comunitária de Brasília de Porto Alegre de muitas outras capitais do país ainda uma mistura de analógica equipamento de 89 com equipamento digital de hoje então é assim que nós estamos trabalhando nós temos fotos deixei fotos trouxe fotos tudo e a tabela também de todos os equipamentos preços a gente fala em fundo perdido porque a Venezuela faz isso hoje tem um kit vai montar uma TV comunitária tem interesse eu visitei a TV Cátia lá de Caracas que é uma TV de mulheres só as mulheres que fazem a TV Cátia o governo da Venezuela já deu o pacote completo esse pacote de 500 mil reais 800 mil reais vou montar a TV para as mulheres fazerem TV então nós queremos também esse pacote a gente na legislação nós avançamos tanto que não sei se vai ser possível claro no Brasil quando agora dia 19 de dezembro o Ministro das Comunicações regulamentou o decreto 5820 que é o decreto da TV digital no Brasil prevê uma municipalização da comunicação na toda cidade de hoje pode já pedir ao Ministério um canal da cidadania quer dizer seriam 5.575 municípios 5.000 e tantos canais como há a previsão de dois comunitários dentro de cada canal da cidadania no divisão do multiplex 4 divisão em 4 canais há a possibilidade de mais de 15.000 canais 11.000 comunitários então quer dizer nós vamos fazer uma política para criar tudo isso ou vamos regionalizar um pouco essa comunicação municipal essa comunicação né deputado a senhora que sempre defendeu muito essa bandeira da regionalização agora sem o BNDES isso é impossível né e e e nessa rede hoje né nós poderíamos estar criando diretamente 200 mil empregos em rádios e TVs comunitárias hoje no Brasil pagando todos os impostos tudo né em Brasília que é uma TV pequena a TV comunitária de Brasília em 15 anos temos 50 pessoas em torno dela produzindo produzindo diariamente né nessa nossa mini rede em Brasília e contador no meio e tudo e nós também podemos criar um financiamento também para ter sedes próprias parar de pagar aluguel né transformar nossas TVs em escola de mídia comunitária como tem escola de mídia comunitária de Brasília que já formamos mais de 100 alunos três cursos dentro da Universidade de Brasília com professores com pós-doutorado professor aposentado mas que foi lá fazer curso de TV comunitária e tem todo interesse desde jovens de Itapuã que hoje prestam serviço na rede social de fazer televisão para o Simpro que é o Sindicato de Professores em Brasília aprenderam TV comunitária aprenderam a fazer TV dentro da TV comunitária esses jovens trabalham hoje para o Simpro jovens de Taguatinga Gama Ceilândia outras cidades agora que eu não lembro o nome mais aqui em Brasília Sobradinho tem um grupo maravilhoso criaram uma TV na internet chama TV Ginásio é uma escola pública lá escola classe 13 Sobradinho como transformar essas escolas essas TV comunitárias em escolas de mídia comunitária então nós não queremos dinheiro do BNDES à toa nós queremos prestar serviço à sociedade revelar talentos regionalizar municipalizar a nossa comunicação e a nossa produção cultural audiovisual que é riquíssima e nós queremos também prestar excelente serviço de cobertura além dos programas ao vivo e gravados na TV que a TV por exemplo muitas TVs fazem isso a TV comunitária de Brasília toda sexta duas da tarde às oito da noite oferece ao vivo de graça para qualquer pessoa que quer chegar lá e fazer programa e tal mas assim a gente poderia ter uma infraestrutura melhor muito melhor do que temos hoje se não estivéssemos pagando aluguel essa coisa toda se tivéssemos uma política de TV comunitária para o Brasil e hoje já tem equipamentos do Mochilink se você compra ao invés de ter um carrão com link como antigamente então o avanço tecnológico permite isso então nós também queremos fazer coberturas de rua os shows na rua nas praças transmitir isso ao vivo para a TV e oferecer aos grupos em volta em Brasília por exemplo são 29 cidades para a gente conseguir montar uma produção em cada cidade e vai enriquecer muita tela isso é um modelo da TV comunitária de Vancouver no Canadá que é muito um bom modelo também para o Brasil e também sobre a questão da internet todo mundo fala que é um campo livre eu gostaria que o BNDES comprasse todas as teles reestatizasse as teles porque as telecomunicações na mão de quem está hoje é impossível a gente fazer querer andar caminhar dentro dela cada pacote a cada 10 pessoas para fazer televisão dentro da TV comunitária custa 220 reais com o provedor o provedor cobra por X pessoas então quer dizer sem nada de achar que a internet é um campo livre é de graça isso é uma grande balela estou estudioso desse assunto no mestrado na Universidade de Brasília e sei que a internet não é de graça e sei o preço e tem o preço que os provedores estão cobrando quer dizer essa rede pública de fibra ótica do Brasil cadê essa rede pública como nós vamos fazer comunicação no Brasil sem termos as nossas estruturas com casas lindas dominando a NET a Claro e a Embratel quer dizer a empresa brasileira não existe e as outras são todas de fora nós somos donos hoje das nossas estruturas de comunicação isso é uma questão importantíssima que essa casa tem que prestar atenção então basicamente eram esses pontos que eu gostaria de colocar na mesa para a discussão e que eu acho que são fundamentais hoje e a lei também hoje permite a 12485 que a gente crie uma TV comunitária no satélite então nós como nós vamos hoje atendendo esse direito como nós vamos hoje com canais capengas no cabo criar uma TV para o satélite no Brasil já conseguimos a Anatel já bateu o martelo e isso é uma conquista da lei nós temos avançamos bastante como eu disse na legislação agora queremos avançar bastante também no campo do financiamento e temos excelentes serviços a serem prestados à sociedade principalmente no momento que quando a gente pega a big media parece que o Brasil está descendo a ladeira mas o Brasil é um país hoje que ainda pode suportar gerar 5, 6 milhões de empregos imediatamente ainda tem 220 milhões de hectares agricultáveis que não estão sendo utilizados quer dizer o Brasil é a potência nós temos que ter essa comunicação também que mostra que esse Brasil é essa potência é isso que nós queremos para a nossa comunicação alternativa obrigado deputada pela possibilidade obrigada Paulo que trouxe as demandas da radiofusão comunitária eu pediria a deputada Luciana que sentasse aqui que antes de nós passarmos aos questionamentos diretos eu pediria que a deputada Luciana resumisse aqui para que os deputados conhecessem o trabalho que foi feito na subcomissão que levantou exatamente essas fontes de financiamento no ano passado lá na comissão de ciência tecnologia e comunicação e o trabalho dela foi exatamente esse levantar as possibilidades de fontes de financiamento para essa mídia chamada alternativa que eu chamo de mídia livre ela é alternativa aos grandes não é Luciana é chamada mídia livre por nós então ela passaria aos deputados esse trabalho já desenvolvido que permite a gente questionar e propor a ideia dessa audiência aqui é a gente sair daqui com alguma proposta concreta também não é só debater mas sair com alguma proposta para o BNDES para além de todas as outras possibilidades até de novas audiências ou novos debates que nós possamos fazer sobre esse tema com a palavra a deputada Luciana Santos que é hoje a presidente da frente parlamentar de cultura do congresso nacional boa tarde quero também aqui saudar e parabenizar a iniciativa da nossa comissão de cultura presidida pela deputada Jandira Feghal de fazer e realizar essa audiência tratando desse tema e saudar aqui todos os outros componentes da mesa que esse esforço que a gente fez lá na comissão de ciência e tecnologia e informática vai ao encontro desse debate que está aqui sendo formulado e eu que sou a relatora da subcomissão que trata de financiamento do que a gente chama de mídias alternativas um debate como esse só faz agregar ainda mais para que a gente consiga fazer um relator a altura na verdade Jandira essa subcomissão ainda não encerrou os trabalhos porque nós pegamos um ano de eleição então no segundo semestre praticamente a subcomissão e o próprio congresso teve um funcionamento muito atípico ou típico em função dos anos da eleição mas que a gente ainda está nesse esforço a gente realizou uma audiência pública aqui no congresso nacional pela comissão de ciência e tecnologia e estamos preparando um em Pernambuco outro aqui também em Brasília para podermos terminar o relatório que a meta que a gente estabeleceu em junho nós temos esse relatório terminado eu quero registrar aqui também a presença do diretor da empresa pernambucana de TV Rogério Renaud que está aqui entre nós festivando também essa e todos os outros que já foram registrados aqui também a minha saudação da TV Comunitária de Caxias e todos os outros que aqui se fazem presentes nessa audiência na verdade a gente não tem como falar desse debate do financiamento sem falar do sistema de comunicação que nós temos no país eu já vi Nelson Breve nosso projeto presidente várias vezes em audiência pública em Pernambuco e também eu tive o prazer de ter a presença do Nelson Breve no dia que nós no dia que o governador Eduardo Campos deu instalou a empresa pernambucana de TV se eu não me engano uma das pioneiras no Brasil no modelo da EBC e eu digo isso porque eu fui secretária de tecnologia do estado de Pernambuco no governo do Eduardo e foi lá que a gente criou e a TV Pernambuco era ligada a gente foi lá que nós criamos o grupo de trabalho que foi presidido por Roger de Renault que culminou com a empresa pernambucana de TV bem essa questão do financiamento ela tem como como dos seus gargalos o próprio modelo o sistema de comunicação no nosso país na constituição brasileira ele deveria ser compartilhado a gente se chama público privado e estatal no entanto o que prevalece é o modelo comercial então não há como debater esse assunto sem questionar esse modelo cujo principal a faceta mais perversa é a questão do monopólio da mídia brasileira nosso país tem uma população de mais de 190 milhões de habitantes mas o sistema brasileiro de comunicação está concentrado na mão de poucas famílias então aí está O grupo Marinho, da Globo, que tem 17 TVs e 20 rádios, a Bandeirantes, 9 TVs e 21 rádios, a SBT, 9 TVs e 5 e por aí vai. O grupo abriu 60% do mercado editorial, o grupo Mesquita, Folha de São Paulo, 14 TVs, pode passar. E é bom dizer que esse não é um modelo recente no país. Ele tem essa característica desde a época de Chateaubriand. Chateaubriand, quando morreu, tinha 90 empresas, que foi no início da década de 70. Não, 69, 60, década de 59. Então, tinha 98 estações de rádio, 12 revistas infantis, dezenas de jornais. E sempre foi assim, não era só o modelo, não era só dono de mídia e entretenimento. Era também de bancos, no caso aqui não era de banco, mas de castelo, de fazenda, de laboratório farmacêutico. E o Chateaubriand foi responsável pela primeira TV do Brasil, a TV Tupi, dono do maior conglomerado de mídia da América Latina. O Vinícius Lima, que é o professor da UNB, pode passar, pode passar, ele diz exatamente isso. O que está realmente em jogo quando se trata das relações entre mídia e política é o processo democrático, as distorções de poder provocadas pelo desequilíbrio histórico entre os sistemas privado, público e estatal, da rádio difusão, pela concentração da propriedade e a vinculação dos grandes grupos da mídia com oligarquias políticas regionais e locais. Eu fiz aqui um levantamento que eu vi de 1995, que diz o seguinte, das 302 TVs que existiam, 94 pertenciam a alguma liderança política local. E das 2.908 rádios, 1.169. Quase metade era de concessão de algum poder político local. Aí vem o arcabouço legal, a Constituição, o artigo 220, pode passar, viu, o arcabouço aí, o artigo 220, o parágrafo 2, que é vedado a toda e qualquer censura de natureza política e ideológica, o artigo, no parágrafo 5, pode passar, os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou de oligopólio, quer dizer, está aqui na Constituição brasileira, né, explicitamente no parágrafo 5 do artigo 220. E a questão da nacionalidade das empresas, do artigo 222. Aí vem o arcabouço legal, o Código Brasileiro de Telecomunicações, pode passar, que é 62, Lei Geral de Comunicações, que é 97, Lei de Rádio Difusão Comunitária, que é 98. Em 97, quando o Fernando Henrique privatizou o setor de telecomunicações, para privatizar o setor de telecomunicações, ele teve que emendar a Constituição brasileira. A força, né, dos meios de comunicação era tão grande que, naquela época, mesmo que a intenção principal era emendar a Constituição para privatizar o setor, existia, na mudança iniciada pelo governo Fernando Henrique, a formação de dois órgãos reguladores, a Anatel e a Anacom. A Anatel passou, mas a Anacom não passou. Hoje, no Brasil, nós temos a Anatel, a ANA, a ANTAC, a ANP. Nós temos a agência reguladora para todo tipo de concessão pública. Só não temos para a comunicação. Por isso, esse esforço dessa luta de regulamentar. E olha o que os órgãos, pode passar. Os órgãos reguladores, não é uma, não é, muito se discute, né, que isso seria um ataque à liberdade de expressão. Ora, o ataque à liberdade de, os que acusam a falta de liberdade de expressão, exatamente os que praticam a falta da liberdade de expressão, já que concentram a informação. E os órgãos reguladores são um fenômeno, só nos Estados Unidos, que se autoproclama o país da liberdade, ele é um órgão que existe desde 1934. E mais, ele converge telefonia, rádio e TV. Isso não acontece só nos Estados Unidos, é no Reino Unido, é no Canadá, é na Borja, é no Uruguai, é no Portugal, na França e a Espanha e a Argentina. Eles têm órgão específico para o setor de audiovisual, Então, essa é uma necessidade, para que, inclusive, a gente possa debater o destino dos recursos, dos fundos que nós queremos criar, ou mesmo de conteúdo regional, ou seja, da política, né, editorial até, é preciso se haver um órgão democrático, um conselho que possa debater os conteúdos. E tem esse debate que já foi explorado aqui pelos nossos debatedores. A questão da internet, que, sem dúvida, abre um largo caminho para que se confronte e que se realize debate de ideias, mas nós sabemos os limites nisso. Não tem nem comparação, a escala que isso tem, porque, por exemplo, alguém que queira fazer algo investido gativo, isso tem que ter dinheiro. Alguém que queira produzir conteúdo em rádio e TV, isso tem que ter dinheiro. Então, não há como dizer que, eu me lembro que em alguns debates, alguém dizia, não, esse problema do monopólio é fácil, basta pegar o controle remoto que a gente muda, ou então, com a internet, nós temos isso tudo, é um discurso falacioso, porque, na verdade, nós temos, isso não pode ser visto no plano individual. Isso é uma questão de direito, não é básico, do cidadão, e que precisa ter, em escala, o alcance que os meios comerciais é quem garante. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. aí está aí a questão do financiamento, não é? O governo federal investiu em 2012 161 milhões em propaganda oficial, repassados para emissoras de TV, jornais, revistas, rádios, sites e blogs. Desse total, 111 milhões se concentram em apenas 10 empresas. A maioria eram TV. Pode passar. Aí, foi o debate que nós fizemos aqui, audiência pública. Então, vamos, o que a gente conseguiu sistematizar até agora, né, na nossa comissão. Pode passar. Então, tem aí alguns eixos e propostas que Nelson Breva aqui levantou algumas, que Paulo também levantou algumas, objetivas, né, sobre esse debate do financiamento. Então, a gente cita aí a combinação de vendas de espaços publicitários e investimento direto do Estado, a regulamentação dos critérios para a distribuição da publicidade oficial, alterações da regra do FUSTE, de modo a permitir a universalização da banda larga. Aliás, isso está na Lei Geral da Estrada Comunicações. A implantação de política nacional de fomento à produção popular. Pode passar. Empresas concessionárias de rádio e TV imunes de pagamento de ICMS desde 2003 deveriam contribuir por meio de uma contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, que incida sobre o total de suas receitas e seja revertido para o Fundo de Fomento à Rádio Difusão. Não só de suas receitas, mas também pelo espectro que eles usam que deveria ser cobrado também. Imposto progressivo nos preços da venda de aparelhos de rádio e televisão superiores a 29 polegadas, recurso do FISTEL, criação do Fundo Nacional Estadual de Comunicação, criação de lei de incentivos dos meios de comunicação alternativos. Aí está o BNDES, Luciane está aqui. Por sinal, Luciane, eu fico feliz de ver uma mulher quando eu vejo representantes do BNDES na frente da indústria, que ela estava lá também, na frente parlamentar da indústria, eu fico feliz de ver no maior banco de fomento, um dos maiores bancos de fomento do mundo, tem uma mulher que vem sempre representada, debatendo os assuntos e a perspectiva do BNDES. Uma das ideias é a gente também incluir no financiamento da mídia alternativa no programa ProMídia do BNDES. Esse é um assunto que a gente pode, com calma, debater depois. Ampliação dos fundos setoriais de apoio e fomento de produção de conteúdo audiovisuais. Tarifa diferenciada dos Correios. Pode passar. Aí, veja, nós estamos também na subcomissão levantando PL por PL. Por quê? uma perspectiva de a gente não achar que nós vamos inventar a roda. Nós vamos partir do que já existe em debate, em formulação, em proposição aqui na casa. Para vocês terem uma ideia, são mais de 20 projetos de lei que tratam do financiamento de mídia. Nós estamos, nesse momento, na subcomissão, nos debruçando sobre esses PLs que também estão na casa para aproveitar o que há de melhor nessas proposições para que a gente consiga fazer um julgamento do que é mais importante para aproveitar no nosso relatório. Muito do nosso relatório é fruto do debate que já existe na sociedade. A Confederação, a Conferência Nacional de Comunicação, o Grupo Intervoz, vários outros, têm colaborado muito na subcomissão. Porque, afinal de contas, a Conferência Nacional de Comunicação foi em 2009, uma grande iniciativa ainda do governo Lula, e que nós queremos e pressionamos para que saia do papel. Essa é uma questão que nós aqui debatemos com o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, quando teve na Ciência e Tecnologia. Eu fiquei feliz porque Paulo Bernardo disse que era a favor do marco regulatório, então eu perguntei a ele quando é que o governo vai mandar para casa, já que existe a posição política de ser a favor, mas é preciso tirar a consequência dessa posição e nós cobramos isso. Então, eu termino dizendo o seguinte, nós estamos, então, nessa fase de sistematização de tudo que há na casa sobre proposição e de projeto de lei que trate dessa questão. quero aqui registrar também que para o meu partido, o PCdoB, esse debate da reforma dos meios de comunicação para nós é estratégico e está, inclusive, dentro do nosso programa de partido como o da reforma de estruturância e dizer que, apesar de toda dificuldade, vale a pena lutar por isso. Está aí os exemplos do blog da Petrobras, que deu uma grande resposta na época, os jornais. Apesar do grande combate, apesar da grande campanha que se fez em 1995 para atacar o nosso presidente Lula, com o que hoje se chama de mensalão, nós tivemos a vitória e tivemos em 2012 das nossas forças, das forças políticas que dão sustentação a esse governo e que figuras, como a que Ney falou, jornalistas dos grandes meios de comunicação que procuram ter suas opiniões próprias, formular suas ideias, a exemplo do Paulo Henrique Murim, do Azenha, recentemente, são exemplos que revelam que nós temos homens e mulheres muito capazes nesse meio de comunicação e que poderiam estar dando outra contribuição à nação com suas opiniões, com suas ideias se a gente tivesse de fato mais liberdade de comunicação no nosso país. Então, eu agradeço, era isso, obrigada. Obrigada, deputada Luciana, pela contextualização, pelo resumo inicial do trabalho da Assume Comissão. Achei importante ficar um trabalho de uma outra comissão que trata do tema e a gente integra com o trabalho desta comissão pelo esforço que essa comissão também inicia nesse momento. Quero registrar que isso foi ideia de Jandir, que eu só lá fiz valer. Então, aqui já há quatro deputados inscritos e eu gostaria de, apenas como até requerente dessa audiência, algumas informações. A SECOM mandou para nós, em função dessa audiência pública, um comunicado da ministra Helena Chagas, dando conta de alguns números e alguns dados, de alguma forma, rebatendo matérias da imprensa, dando relato de que o governo vem buscando inverter a aplicação de sua verba publicitária, depois a gente até pode dar divulgação a quem quiser, um documento oficial do Ministério, em relação à aplicação de suas verbas publicitárias. demonstrando maior desconcentração, Lady Bans, não tocou nenhuma vez, só na hora que você vai falar, demonstrando a redução, a desconcentração de verba para outras TVs, não apenas na TV Globo, mas em outras TVs, apesar de ainda ser muito alta, digo a vocês, na TV Globo, mas demonstrando aqui que também repassou outras TVs, que também aumentou a aplicação de recursos na internet, mas nas rádios, quer dizer, a concentração ainda é na capital e no interior é absolutamente piche, assim, a aplicação. Mas é um, deu satisfação à comissão, se preocupou em encaminhar aqui dados, eu acho que isso é uma atitude respeitosa em relação à comissão, os dados estão comigo, e depois a gente pode repassar quem tiver interesse, eu achei importante registrar, porque é uma comunicação formal e oficial da comissão. Segundo, deixar aqui para, particularmente aqui ao BNDES, algumas, são duas perguntas, na verdade, que eu gostaria de deixar, para que ela, somando a pergunta dos outros parlamentares, pudesse responder. Primeiro, assim, na explanação que fez o BNDES, eu não percebi, eu pelo menos não percebo ainda o interesse do BNDES, vocês colocam como uma coisa, assim, com olhar de mercado, com olhar em potencial da comunicação. Mas eu não percebi no seu relato já um reconhecimento da comunicação, já como algo que merecesse um investimento do banco. Eu entendi isso e dizer que o Brasil pode ser uma potência nesse campo, é um mercado em potencial, relacionou isso com relação com o PIB, e colocando isso como um olhar em potencial, e não como uma coisa já reconhecidamente que merecesse um investimento do banco, se é que eu entendi corretamente, do que eu discordo. Eu acho que esse hoje já é, se for olhar puramente como um mercado, já é um grande mercado. Se olhar do ponto de vista social, é o excesso do banco, isso é de uma importância enorme para ter um olhar público, do ponto de vista do investimento em algo que é merecedor de um olhar de um banco público, como um financiamento do banco. obviamente que quando você fala do rigor bancário, aí, de fato, exigir garantias bancárias de uma rádio comunitária vai ficar difícil. Então, o que eu pergunto, e aí me preocupa porque às vezes quando se pensa no investimento de um banco, mesmo o cartão do BNDES, é dificílio para uma microempresa ter o cartão do BNDES, uma empresa que se estrutura hoje. Você olha assim, até hoje o Banco do Brasil, Caixa Econômica, cartão do BNDES, o pessoal pergunta qual o faturamento da empresa? Não, mas eu estou abrindo a empresa agora. Ah, não, mas tem que ter o faturamento da empresa. Não, mas eu estou abrindo agora. Isso é o que a gente mais ouve da denúncia de alguém que quer abrir uma microempresa agora. Mas eu não consigo o financiamento do banco porque eles querem o faturamento, mas eu ainda não tenho a empresa. Como é que eu vou ter o faturamento da empresa? Eu posso ter uma expectativa de faturamento. E no caso de uma empresa sem fins lucrativos, como é uma TV comunitária, uma rádio comunitária, a expectativa de faturamento em tese é nenhuma. Então, a gente fica se perguntando se do ponto de vista de um banco público de desenvolvimento econômico e social, da possibilidade real... Eu estou perguntando para ela, se você falar no ouvido dela, ela não vai me ouvir. Eu pergunto se do ponto de vista concreto, é possível dentro do MNDES pensar de um fundo que não seja reembolsável sob a ótica de um fundo bancário, de fato. O chamado fundo perdido, a fundo perdido, de linhas de financiamento a fundo perdido no sentido de desenvolver a chamada comunicação pública brasileira. Essa é a preocupação, foi o que se levantou nessas últimas semanas, da possibilidade de criação de uma política pública, da criação de um fundo de investimento que não tivesse a perspectiva de retorno de curto prazo e que a gente pudesse, de fato, investir na comunicação pública. Aqui eu não estou retirando nenhuma outra linha. A questão do marco regulatório tem que tratar desse assunto, das passações e contribuições, até porque nenhuma empresa de comunicação ela se transporta em vias privadas, o transporte da informação é público. Então, são concessões públicas, há que haver contrapartida, há que se pensar que as verbas publicitárias do governo têm que ser democratizadas. A lei da comunicação pública que ele acabou de dizer tem 22,5% presos, já remonta a isso, há mais de um bilhão de reais hoje que tem que ser regulamentados para serem distribuídos em comunicação pública e que isso pode favorecer muito a radiodifusão comunitária. Eu estou, tem várias propostas que trouxeram aqui, foram trazidas pela deputada Luciana que poderiam dar respiros e oxigênios e viabilizar uma série de coisas. Então, eu não estou descartando nada disso. Mas, como a audiência com o BMDF e a radiodifusão comunitária provavelmente não alcançará determinadas geras publicitárias muito menos a cultura digital em alguns aspectos pode não alcançá-la, nós temos que pensar como via BNDES hoje, inclusive na compra de equipamentos, viabilização de estrutura, viabilização de logística, deve-se pensar no financiamento bancário para isso. Então, quando eu estou discutindo com o BMDF eu tenho que pensar, aqui ela falou no financiamento para a mídia do BMDF. Então, eu pergunto como é que está isso? Qual é a possibilidade disso? qual é a viabilidade disso? Se é possível se pensar isso hoje que a partir de uma audiência pública a gente possa criar aqui uma comissão que possa ir ao BMDF discutir o assunto, se isso é viável, se isso é possível e se há abertura e disponibilidade para que isso possa de fato acontecer. E o segundo item é qual é a relação hoje do BMDF com os grandes meios de comunicação? Se há uma relação ou se já houve relação de financiamento do BMDF aos grandes meios, porque tudo que chega a nós é o BMDF através do BMDF ou de sociedades com a NET ou de recursos atirou do grande meios de comunicação de grandes crises, de grandes crises. Se não é via direta, é via sociedade do BMDF com grandes empresas que hoje jogam grandes publicidades nos meios de comunicação. de alguma forma recursos desses bancos caem nos grandes meios de comunicação. A gente se pergunta como é que esses recursos podem cair na comunicação pública, seja ela numa empresa como a EBC, seja ela na Rádio Estudor Comunitário, seja ela na chamada mídia digital que tanto precisa hoje falar para a sociedade brasileira. Deixo aqui e passo imediatamente ao deputado José Stedley que é o primeiro inscrito dessa audiência pública. Deputado Stedley. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu devo confessar que como eu fui o primeiro inscrito e eles não tinham falado ainda, eles acabaram respondendo algumas das questões quando falaram. Mas, de qualquer forma, eu acredito que não exista democracia que possa existir e nosso país não é um país democrático. Até as eleições não são democráticas. Quando eu falar em democracia, se um candidato gasta 10 milhões e o outro gasta 50 mil na eleição. E nós temos mania de dizer que a nossa democracia tem que exportar para outros países. Não, não sei o que resolver a nossa democracia. Mas não existe democracia também sem conhecimento. E os meios de comunicação são fundamentais conhecimentos. E é complicado nós ouvirmos aqui saber que a grande mídia no Brasil recebe essa fortuna dos governos e recebe ainda financiamento público para o Brasil. e boa parte delas inclusive não cumpre nem a obrigação legal. Nós sabemos que boa parte da mídia não paga INSS, atrasa fundo de garantia, renegocia as dívidas e vai, quando está muito mal, consegue mais um empréstimo. Na minha opinião, precisa mudar o foco do financiamento público e da distribuição dos recursos no Brasil. mas isso já foi colocado e eu acho que concordo com o Ney quando ele fala da importância eu acho que a internet está nos ajudando. Não é um problema, eu acho que ela pode nos ajudar ainda mais. Eu vejo pessoas que nunca leram que agora estão lendo por causa da internet se obriga a ler para responder o que recebeu e se obriga que nem amanhã nós vamos ter um debate sobre o livro digital se é importante ou não e se ele vai ser ruim para o livro de papel e eu digo que o problema não é o livro digital e o livro de papel o problema é quem não lê e o problema é quem não tem acesso à internet o problema é nós temos que fazer que a comunicação atinja toda a população e que a internet seja cada vez mais usada que as pessoas tenham capacidade de distinguir e conhecer é verdade o problema do Brasil não é na minha opinião a educação o problema do Brasil é conhecimento e nem só investir em educação sem se preocupar com o conhecimento geral das pessoas então é mais um desabafo e cada vez mais um desabafo de conhecer os números que a gente tem no Brasil é vergonhoso para nós como parlamentares ver a comunicação se paramos que está no nosso país que é o deputado Stedley e o deputado Milione presidente senhores e senhoras convidadas tem uma como esse importante em que a gente percebe que mesmo como diz o Stedley sem entrar muito no debate houve muita alternativa para mim de alternativa exposta aí Nelson o Ney foram muito foram apropriados no seu comentário o Paulo Miranda quando surge a ideia do fundo e financiamento se trabalhar financiamento sem sem faturamento é difícil se financia uma rádio comunitária que não tem de onde faturar ela vai pagar como e tem outra coisa que eu acho que está na essência está na origem é que as rádios comunitárias não são comunitárias elas foram outorgadas a pessoas que realmente não representam esse meio da comunicação comunitária todos os estados e principalmente representantes políticos que estão envolvidos nisso então precisa mudar acho que o marco regulatório precisa tratar melhor da outorga dessas rádios ou TVs comunitárias que critérios importantes precisam ser colocados eu não entendo como uma autorização uma concessão que passa pelo congresso nacional e o congressista possa ser dono de rádio isso é um absurdo é um absurdo nós termos isso então quer dizer a raposa cuidando do galinheiro não é estou com uma rádio aqui que é de interesse meu e eu que sou o relator do projeto que me interessa a rádio que as vezes nem está no meu nome mas está sob o meu comando isso existe em todo o país nós estamos cheios de rádio em que os políticos tomam conta então é um absurdo tem que começar a mudar isso para que elas possam virar rádio comunitárias e aí é um interesse claro sim está ouvindo aqui o Nelson falando o Ney dizendo com relação as rádios comerciais elas não estão com música regionais elas não fazem divulgação da cultura regional você acaba absorvendo uma cultura nacional dentro da sua aldeia você está lá no interior do Amazonas e está ouvindo o Axé formando os caras estão lá todos desde dançar a música do Boi e está dançando a música da Bahia e aí você perde a identidade se tem num município de fronteira como ele falou também aqui no Iapoc nós temos isso a relação com a Goiânia francesa se você não tiver uma rádio comunitária lá você acaba absorvendo a cultura francesa e quem tem rádio comunitária é quem tem dinheiro porque lá no Amapá por exemplo donos de rádio comunitária lá são os que tem dinheiro donos de uma de um canal de televisão na capital aí ele pega o torno de uma rádio de um comunitário anterior e serve de baganha política ele vende o horário para poder pôr interesses políticos então isso tudo são distorções do princípio isso não vem de hoje isso vem desde o final do ACM quando foi ministro das comunicações começou a distribuir em todo o Brasil rádio e televisão aí para os políticos e aí foi disseminando então nós temos que mudar esse comportamento da distribuição da autorização de uso e o financiamento tem que vir com o faturamento e o Estado brasileiro tem compromisso com isso porque ele precisa é que as pessoas tenham informações corretas e que nós não possamos ser mais ter a unidade do pensamento global em que a elite forma esse pensamento que a gente tenha que absorver lá no interior da Amazônia ou do Nordeste aquilo que a mídia mundial nacional coloca na nossa cabeça nós temos que viver a nossa realidade no conhecimento e mais rádio todo mundo escuta a rádio eu acho que é um absurdo não investir na rádio o governo para divulgar os programas porque é na rádio que tem a fofoca todo mundo quer escutar porque tem a confusão a fofoca política ou da comunidade tem sempre alguma coisa que interessa as pessoas é o programa da fofoca que fala mal dos outros ou não é então é importante levar a sério essa comunicação comunitária e a gente tem que torná-la realmente rádio e TV comunitária porque senão elas sobrevivem é acabam sobrevivendo de empresariado aí sei como diz o Paulo vai divulgar o Carrefour ou vai divulgar a boteca do seu Pedro ali na esquina então depende do que vai manter essa rádio precisa comprar equipamento como diz a Jandira precisa de financiamento desse equipamento de rádio comunitária ela está concorrendo e vai disputar sempre com a tecnologia da internet que vai chegar na frente às vezes então a gente precisa fazer uma avaliação muito mais complexa desse processo o governo a União o governo federal precisa olhar democratizar essa distribuição do recurso da mídia precisa se preocupar mais com isso se preocupa muito pouco concentra porque tem a novela das oito que tem um público um público garantido e aí joga a mídia naquele horário aí é difícil a concorrência é ingrata então é mesma coisa querer concorrer com a voz do Brasil com a novela das oito quero mudar até o horário para não ter horário para não atrapalhar então as rádios comerciais estão pedindo isso também a mudança do horário da nossa do nosso voz do Brasil porque esse horário para eles é nobre e a gente está ocupando com com a história do congresso do executivo então temos que nos preocupar assim porque quem está cuidando disso está cuidando para para continuar concentrando riqueza então é importante esse debate acho que as informações chegam aqui são extremamente interessantes a deputada Jandira falou uma coisa que também nós devemos considerar que é sair daqui com alguma proposta alguma ideia pelo menos de como isso possa acontecer possa mudar e essa comissão ela tem esse papel importante a fazer o BNDES que tem na sua na sua sigla social precisa praticar mais o S entendeu e investir mais em ações como essas que possam levar o interesse social porque senão a gente vive fica tratando de um financiamento público que acaba sendo comercial que acaba sendo igual aos outros bancos a gente precisa cuidar do Brasil e cuidar do Brasil e cuidar das pessoas então eu queria dar essa contribuição mais de comentar o que está sendo tratado e das informações que vieram e esse trabalho que a deputada a deputada Luciana conduziu que é extremamente importante eu acho que tem alguma coisa já andando aí dá uma uma aprimorada inclusão aí de algumas outras informações que poderão ser satisfatórias para que nós possamos fazer isso transformar isso em realidade Obrigado deputado Emiliano deputado Estepan depois deputado Paulo Ferreira e nós devolvemos a mesa aqui a palavra Tá bom cumprimentar a todos aí a nossa presidenta Jandira eu lamento profundamente vindo do Rio mas não consegui chegar a tempo de ouvir a representante a Luciane representante do do BNDES aqui nesse debate quer dizer são duas coisas esse debate aqui até Jandira explica agora que seria com o BNDES eu a princípio eu entendi que seria um debate onde o BNDES seria um dos convidados para debater as formas que nós poderíamos encontrar de financiamento não especificamente a gente poderia envolver aí os bancos particulares eu acho porque também são outorgas a gente não pode esquecer que o sistema bancário é um sistema de carta de outorga do governo e com a deles a contribuição social para qualquer aspecto uma das coisas a outra é claro que eu acho que eu acho que é uma opinião que vai um pouco além da gente também olhar o BNDES hoje porque até por uma série de distorções ao meu ver que o banco vem passando por causa de interferência política e etc e tal muitas vezes fazendo que o banco fuja de uma seriedade com que foi conduzido a vida toda e só chegou a ser BNDES porque resistiu bravamente às ingerências políticas às indicações e que ultimamente teve até que ceder e entrar em salvações que hoje foi lembrado que ele já salvou muita empresa de telecomunicações e etc mas em transações igualosamente comerciais com lastro de pagamento inclusive com pagamento e ao mesmo tempo está entrando em aventuras outras aí desse desejo de financiamento de grandes conglomerados que tem dado muito mais problema do que do que alguns socorros que ele fez em determinado momento das empresas para poder ir à frente mas o que vem aqui é uma preocupação que eu tenho é o porque o atraso nas nossas discussões politicamente o milhão me vem aqui e fala é verdade as concessões para a política etc e tal mas nós precisamos sair de uma dicotomia que eu acho que é um atraso que a discussão é sempre o seguinte ou você pega um grupo que quer defender o status como militar ou você pega um outro grupo que quer destruir a televisão comercial do Brasil como se ela fosse a responsável pelo não avanço aqui do alternativo olha meu Deus do céu essa discussão é antiga como a humanidade nós sempre tivemos os poetas oficiais os poetas alternativos nós sempre tivemos um cinema oficial um cinema alternativo nós tivemos um cinema da propaganda das ditaduras financiadas e nós tivemos um cinema da resistência o que acontece é que muitas vezes essa confusão não dá em bom lugar porque não é uma política de país é uma política de governo é uma política de partido é uma política que em um determinado momento está maravilhosamente servindo bem a todos porque está servindo a minha ideologia ao que eu penso né quando isso inverte não serve mais nós todos nós que estamos pensando sobre esse assunto nós temos que dar um pulo em cima disso para pensar uma solução mais além eu sempre debati o breve e foi citado aqui assim Chateaubriand porque eu tive uma grande admiração e tenho pelo histórico por tudo que ele fez pelas telecomunicações no Brasil inclusive de ter trazido a televisão para o Brasil usando todos os recursos todos os meios que eles tiveram mas fez tudo aquilo ali o Chateaubriand ele foi numa tese que eu falei um dia uma das poucas oportunidades falei com o Palotti com o Lula quando veio discutir verba de governo de propaganda que é uma outra discussão que a gente tem que jogar que é o seguinte é a Coca-Cola e o governo federal querem que seja vista a propaganda deles eles querem anunciar isso é uma coisa de mercado porque a propaganda de governo é tratada como o governo trata a sua própria imagem como mercadoria então entra nesse mercado competitivo de concorrer com a Coca-Cola e tem que pagar aquele dinheiro por quê? porque ele não prestigia nunca prestigiou governo nenhum nunca prestigiou a sua própria televisão o Assis Chateaubriand o gênio que ele era ele dizia e eu digo hoje entre você ver entre você ver ouvir uma programação maravilhosa uma música maravilhosa com chiado e ruído e desaparecendo e ouvir qualquer coisa nitidamente é do ser humano a opção para ouvir o nitidamente entre um programa bom de televisão cheio de chuvisco e fantasma e um horroroso com a imagem nisso da tendência das pessoas e ir para o audiovisual e eu falo isso porque quando os diários associados dominou o Brasil o que o Assis Chateaubriand fez foi investir maciçamente na transmissão a imagem dos diários associados ele foi fazendo chegar nisso no Brasil inteiro e criou eu digo isso porque isso eu já levantei várias vezes eu não compreendo como é que um governo que gasta dinheiro para divulgar o seu próprio seu próprio trabalho ele não investe absolutamente em transmissão das suas das suas das suas televisões das suas televisões educativas TV educativa é extraordinária no Brasil inteiro a ideia da televisão educativa o Rio de Janeiro foi a sede foi o início de tudo isso para a TVE que a gente é tão bem de tão boa lembrança mas que foi abandonado então nós nós todos que estamos debruçados como esse trabalho Luciana que você está fazendo como o trabalho de nós legislarmos de o que é esse assunto se nós não saímos dessa dicotomia de que primeiro é como eu digo esqueça aquele dinheiro que está lá não vem para cá não é aquele dinheiro que nós precisamos pegar nós precisamos é saber onde está o nosso porque ele existe ele tem se ele vai sair dali para cá mas não vai se deslocar isso para nós podermos aqui avançarmos em termos de 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 financiamento não acredito isso é uma coisa que olha o pelo lado da da do que seria banco entrando nessa história até porque é difícil você depois numa relação de o que que são formas de financiamento das TVs comunitárias como ele diz ali a própria identidade é difícil hoje você chegar e falar qual é no Rio de Janeiro você sabe disso 70% das áreas comunitárias ficou na bunda de vícia nas favelas do Rio de Janeiro é um problema sério gente finíssima pessoas que trabalharam pra caramba pra ter sua rádio comunitária de repente tomaram um tapa na orelha saíram e falaram esse aqui é nosso e acabou e por incrível que pareça não sofriam repressão policial tão grande quando eram os verdadeiros donos de rádio comunitária que estavam então é uma fundamental que a gente comece a pensar mas eu ressalto esse ponto eu acredito o seguinte nós temos nós somos temos deputados de todos os partidos eu sou hoje oposição ao governo federal ao governo Lula ao governo Dilma porque pra mim eles foram os reis dos fóruns os reis dos debates não tem uma questão nesse país que não tenha tido 25 fóruns 450 audiências públicas e tudo está conformado aceito mas eu tenho eu tenho um certo medo como a professora falou hoje que as escolas muitas delas não escutam os alunos as outras fingem que escutam e as piores são as que escutam fingem que escutam e não fazem absolutamente nada do que o aluno pediu não avisam lá então hoje nós temos fóruns e etc e tal eu fico impressionado como o EBC passa problema que é uma criação que alguém quando criou o EBC tinha uma ideia da importância dela e esse mesmo governo que cria olha pra ela como se não tivesse importância nenhuma mete a tesoura no orçamento corta a sua verba então existe quando alguém colocou aí é uma questão de posicionamento político posicionamento político em relação eu quero trabalhar e agir na política da comunicação e etc e tal mas não como vítima não como paranoia porque senão não cola essa história acaba ficando a própria grande mídia aproveita isso pra dizer se só querem democratizar é o que? é estatizar é fechar é proibir então é um debate que está cada dia mais difícil que eu acho mais necessário mais complicado porque inclusive você citou um avanço maravilhoso da Venezuela em relação às rádios comunitárias de Caracas e etc e tal ao mesmo tempo que vai ser um governo que interrompe interrompe hoje a transmissão da televisão se o que estiver sendo dito ali não estiver interessando ao seu próprio governo como nós acabamos de ver agora eu espero que eles não tragam pra cá o sistema da porrada em que é oposição também pra que a gente não sofra esse risco aqui do plenário de se acreditar também mas eu te falo olha a contradição por um lado uma política um trabalho de democratização da comunicação maravilhoso mandando criar rádio das mulheres etc e etc por outro lado tirando do ar quem não lhe interessa que as pessoas ouçam isso aí também são da mesma maneira são coisas que eu joguei pra gente que tem uma reflexão mas que eu acho que antes da gente achar as formas de financiamento nós precisamos pressionar a qualquer governante que faça uma política de governo uma política de estado em relação as empresas públicas de televisão as comunitárias as alternativas nós precisamos urgentemente disso é de ter uma nitidez em relação a isso e não essa briga de foice o martelo no escuro mas peraí não eu mas se não fosse o martelo a foice que veio cortar me tira o martelo que veio pregar a verdade tive que segurar o palo ali pra ele não voar em cima de você tá vendo o negócio aqui tá certo deputado Paulo Ferreira eu queria saudar a iniciativa do presidente da Jandira eu não pude comparecer desde o início em razão da reunião da MP601 que eu presido mas enfim esse é um debate que acho que nós devemos ao país esse debate sobre comunicação democratização independentemente das opiniões expostas o Estefanes acabou de expressar uma opinião aqui enfim que possamos ter e certamente há um grau de contraditório muito grande naquilo que tu acaba de falar mas o fato de nós debater isso ilumina certamente esse debate como acho que o país deve isso o presidente da Jandira e painelistas como deve outros debates também e esse debate sobre a mídia o Estefanes é um debate bloqueado é um debate que quando se estabelece parece que algumas questões elas são não são permitidas no debate então me permito aqui por exemplo dizer quando se fala em conselhos de comunicação aberto associações de rádio e televisão acho isso uma ofensa à democracia todas as categorias profissionais todas as instituições tem mecanismos de regulação e de controle certo porque que a mídia não pode ter um controle onde é que está escrito isso que uma rádio com a televisão independentemente de ser pequena média ou grande a gente refere muito da mídia por que que não pode ter um conselho de onde é que vem isso que não pode ter um conselho que diga que isso é permitido se em outros países do mundo isso é absolutamente normal se pune grandes empreendimentos etc na Inglaterra na França nos Estados Unidos aqui não aqui não pode aqui é censura então vamos fazer esse debate um debate aberto não sei porque que a gente não pode fazer o debate sobre a propriedade cruzada por exemplo as grandes democracias do mundo jornal rádio e tv quer dizer é um dono um dono e um dono aqui tu tem um dono para rádio tv e jornal quer dizer de onde é que tem de onde é que isso é aqui por que que assim agora certo então outro tema se fala da abertura da economia na integração na globalização etc etc por que que não pode ter participação do capital internacional dos grandes meios de comunicação brasileira onde é que veio isso que não pode ter então pode ter os bancos os grandes investidores podem constituir então esse debate é um debate essencial é um debate que nós temos que percorrer um caminho aí talvez uma uma ritualística que desconstitua elementos né que são enfim quase que elementos pétreos né segunda questão né eu acho que a gente não pode ter a ilusão também de que sobretudo os grandes meios obtêm e detêm né um poder vigoroso sobre a vida né sobre aquilo que as pessoas pensam né se fosse assim nós estaríamos perdidos entendeu não existe isso hoje nós temos né um padrão de comportamento social independente autônomo na sociedade brasileira que permite a emergência de sujeitos independentemente da posição né do monopólio A, B, C ou D quer dizer que se manifesta isso quer dizer se nós fôssemos julgar né o comportamento social pela posição oficial emitida por alguém entendeu ou por alguma editoria entendeu que algumas delas insistem durante 10 anos de entregar as teses e nunca essas teses se confirmaram quer dizer eu acho um absurdo por exemplo né pra entrar num conteúdo aqui entre nós né que existe hoje ainda né editoria que bate né quase que semanalmente contra os programas de transferência de renda né quer dizer reconhecido no mundo inteiro como elemento de superação e etc e etc né e volta e meia vem alguém dizer ou no comentar entendeu pra 30, 40, 50 milhões de pessoas entendeu que os programas de transferência de renda levam a acomodação levam a sonolência levam etc etc entendeu então mas enfim portanto eles não tem esse tamanho né de terceira questão presidenta eu acho que eu não peguei enfim esse tema que eu acho fundamental sobre o financiamento das alternativas enfim né como é que nós vamos fazer isso né aí eu acho que nós temos um caminho muito grande né quer dizer sou do PT faço parte enfim da direção nacional do PT enfim tem uma agora eu acho que os nossos governos são muito tímidos nisso né muito muito tímidos né esse tema da concentração né dos recursos em publicidade governamental independentemente que tu tenha que vender o produto quer dizer a constituição garante regionalização garante diversidade garante e nós não conseguimos fazer entendeu não sei onde é que vem o poder tamanho de se concentrar 90% dos recursos que não são poucos né indeterminados quer dizer de onde é que sai isso porque o veículo lá em passo fundo no meu estado é tão importante quanto o veículo nacional quer dizer a política de regionalização e alternativa é tão importante quanto entendeu então nós tinha que que ver essa situação e por fim o tema do financiamento eu acho que enfim nós tínhamos que trabalhar aí como é que incentiva seja produtora seja nessa área agora que a legislação abriu que 30% tem que ser independente isso aí quer dizer agora são pouquíssimas as iniciativas eu conheço uma iniciativa na região sul entendeu que trabalha para o final do mês poder pagar o aluguel entendeu é isso aí está dois anos apresentando então porque banco é banco banco trabalha com critérios etc então nós tinha que ver isso mas enfim eu acho que é um debate fundamental Jandira eu acho que está de parabéns aí por ter apresentado para nós isso eu vou devolver a mesa apenas para contextualizar que tanto o Estepan tanto o Paulo que chegaram depois apesar de que o Paulo estava aqui na aprovação na verdade é o seguinte começamos a discussão com o BNDES porque é uma primeira discussão e nós precisávamos ouvir a discussão da subcomissão para ver por outros caminhos que nós vamos porque essa é a comissão da cultura mas existem outras comissões que debatem o tema também né e hoje quer dizer a primeira discussão é que envolve o financiamento público e também de infraestrutura para essas pequenas empresas de comunicação e banco é o que olha para a infraestrutura de equipamentos também eu vejo a TV comunitária do Rio de Janeiro é uma câmera para todos os planos o som é ruim aí não falta talento não falta criatividade falta estrutura a gente sabe como é que isso funciona então o BNDES pelo peso pelo potencial e como é um financiador inclusive do audiovisual quer dizer tem que pensar a mídia que não seja apenas o FUNCINE né e a gente não pode pensar apenas com o Fundo Federal do Audiovisual que é para o cinema quer dizer como financiar a mídia chamada alternativa ou a mídia digital que não seja apenas para fazer o cinema né o documentário ou filme de longa ou curta-metragem ou as séries animadas que é o que o BNDES já financia então nós precisamos pensar o banco como um financiador fim da mídia e nós iniciamos com o BNDES podíamos chamar aqui outros bancos como podemos chamar Petrobras como podemos chamar FECOM né até porque hoje existe o projeto de iniciativa popular já que o governo não enfrenta o debate do marco regulatório não manda eu também sou da base do governo e reconheço que o governo não enfrenta o debate do marco regulatório este congresso anda a parte de tartaruga no debate da comunicação também não enfrenta por iniciativa é bom que a sociedade nos favore está entrando aqui um projeto de iniciativa popular para discutir o marco regulatório da comunicação que discute propriedade cruzada que separa quem programa com a distribuição né porque quem programa uma coisa e quem distribui a outra tem que separar essas duas vertentes mesmo né que discute o financiamento discute a regionalização que está na constituição discute um monte de coisa e tem que chegar aqui para nos provocar nós precisamos ser provocados pela sociedade para debater e também acho que o debate não está posto nessa dicotomia até porque a melhor forma de preservar todos é regulamentar é regulamentar porque nesse nesse mundo de meu deus aqui meu amigo é um comendo o outro e os grandes se comem também eles que não pensam que estão preservados não porque os grandes se comem é briga de tele com rádio difusão a rádio difusão com a tele na convergência de mídia está todo mundo sob risco inclusive os grandes eu tenho até para corroborar isso você estava dizendo num plenário dia desse houve um projeto de desoneração enviado no ANP do governo e que eu ouvi de pessoas acaloradamente dizendo que não que os meios de comunicação não poderiam jamais ter direito mas apenas com a visão distorcida dizendo a TV Globo não pode ter isenção a rádio Globo quando na verdade era uma coisa para verificiar os meios de comunicação agora é inegável que há uma defalagem que há segmentos privilegiados que há um abandono e há uma falta de política para a comunicação pública que não há política para o setor de mídia alternativa que não há política para a difusão comunitária que não há uma preocupação com a democratização da comunicação isso nós temos que reconhecer e esse esforço que está se fazendo aqui como sustentar a democracia no Brasil através de uma comunicação plural esse é o esforço que nós temos que fazer essa questão da velha publicitária é um debate que nós temos que fazer com a SECOM porque eu entendo que publicidade é política de mercado mas divulgar programa de governo a internet também tem seu papel a rádio comunitária tem seu papel ela atinge público então não é possível que de 100% 30% não pode sair para esse segmento 70% vai para os grandes mesmos 30% é um grande dinheiro e que pode sustentar essa estrutura e sustentar essa pluralidade da comunicação mesmo com a ótica de mercado então essa é a discussão que nós estamos fazendo aqui e que nós queremos conversar com o BNDES porque o BNDES tem que ter papel nisso isso não impede que a próxima conversa seja com a SECOM e que as outras sejam até com outros bancos otorgados que a gente traga a Petrobras e traga os outros mas nós temos que começar por algum lugar e a primeira é com o BNDES eu vou passar aqui para os membros da mesa deputada Luciana tem que sair que está as suas considerações e em seguida o BNDES vamos lá de fato o tempo todo aqui o pressuposto que a gente parte é que está na Constituição brasileira que o sistema de comunicação no Brasil deveria ser complementar estatal público e privado mas na prática Stepan o que eu já diria isso não é uma dicotomia mas é perverso é perverso é preciso ser enfrentado porque não pode ter esse grau de monopólio ou oligopolização porque isso isso mexe nos valores nos costumes no jeito de ser porque é um pensamento só é uma linha editorial é óbvio que na hora que um grupo ou uma pessoa ou é dono de vários veículos cruzados vertical todo tipo de cruzamento de propriedade privada é óbvio que isso vai determinar um conceito uma percepção de vida de mundo de opção e essa e essa perversidade nós temos que enfrentar para o bem da democracia brasileira e daí a gente não há como permear qualquer que seja a discussão sobre financiamento que não que não se mexa na 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 matriz daquilo que veio a ser a perversidade do modelo de comunicação que nós vivenciamos no Brasil é claro que nesse ponto eu concordo com vocês que por outro lado falta mais demonstração de vontade política para poder fortalecer o sistema público acho que foi criado foi debatido a EBC a conferência de comunicação mas eu preciso tirar consequência dessa vontade política de fazer valer uma estrutura que esteja ao alcance das possibilidades que tem porque não falta gente capacidade técnica quadro para poder fazer valer um sistema público mais pujante eu acho que falta de fato decisão e vontade política e é para isso que a gente está aqui pressionando e forçando para que a gente fortaleça esse polo que é público que é diversificado que é plural e que precisa ter espaço para isso eu aqui por exemplo por isso que não no sistema de mídia alternativa e Jandira falou não é dessa questão do BNDES mas aqui a gente procura diversificar porque a nossa intenção no final desses trabalhos não é só a gente abordar a discussão em termos e proposições de projetos de lei ou só o BNDES mas a gente precisa debater a lei geral de comunicação como é que as telecomunicações não cumprem o que está previsto na lei o recurso do Fistel o recurso do Fust e diversas e os fundos de comunicação público estadual nacional como a portal ou seja há um mosaico de possibilidades e acho que nós temos que trabalhar em todas as frentes seja a frente da legislatura seja a frente da conversa direta com os meios de comunicação com o Ministério da Comunicação com o Ministério da Cultura ou seja com todas aquelas possibilidades que nós temos para poder fazer valer uma política mais arrojada que responda as nossas expectativas e porque não pode permanecer só a Globopar o ano passado em 2012 o faturamento líquido foi 12,6 bilhões poucas empresas brasileiras cresceram tanto isso na época de crise e de anúncios de utilidade pública foram 50 milhões para a Globopar e essa é uma e essa é uma empresa que abandonou há muitos anos outras ramificações Banco Roma hoje basicamente é mídia entretenimento e comunicação então essa concentração ela é perversa nós temos que buscar mecanismos que democratizem de fato o financiamento e esse grande negócio que é a comunicação para que de fato a gente tenha um regime mais democrático eu só quero pedir desculpas que não vou poder ficar até o fim porque infelizmente aqui na casa é uma loucura agora mesmo está tendo a votação do requerimento meu do Código Nacional de Tecnologia tem que correr para lá mas eu gostaria que eu estou vendo agora Indira Amaral que foi também presidente da TV de Aracaju também seja muito bem-vinda foi uma grande competente gestora daquela TV mudou muito a face da TV as características da TV lá de Aracaju e de Sergipe um grande beijo firme na luta e um bom trabalho para todos Obrigada Luciana eu vou passar para o deputado Luciano Gorguri lembrar que essa como comissão de cultura eu estava comentando aqui com o Nelson Breve como pensar a diversidade cultural brasileira se não tem diversidade de meios de comunicação não aparece eu me lembro eu cheguei no Acre e o pessoal estava com o sotaque do Leblon do Rio de Janeiro aí não dá são as novelas que aparecem lá é difícil vamos lá em primeiro lugar eu queria me desculpar vou poder ficar mais 30 minutos vou ver se a gente consegue resumir aqui um pouco tudo o que foi falado e ver se a gente esgota os questionamentos levantados e a gente fica à disposição para outras rodadas desse debate eu não podia não posso deixar de comentar o comentário am passando deputado sobre supostas recentes operações não feitas com a mesma seriedade do BNDES o que eu discordo totalmente o BNDES foi criado no OTSPT2 e se mantém até hoje como uma instituição sólida e respeitada pela sociedade porque conseguiu criar vários mecanismos de autocontrole por exemplo os órgãos colegiados então todas as operações de financiamento de qualquer porte qualquer tipo que chegou no BNDES passam pelo menos por três órgãos colegiados que é o comitê de enquadramento o comitê da superintendência e a própria diretoria colegiada então isso pressupõe que tem muita gente olhando as mesmas operações revisando questionando comparando e fica muito difícil fazer qualquer coisa fora disso além disso o BNDES é alvo dos órgãos de controle talvez privilegiado e jamais qualquer coisa foi encontrada então tenho uma obrigação de fazer esse comentário mas não é o foco aqui da discussão eu queria parabenizar a iniciativa da deputada Jandira porque pelo que eu pude perceber eu fui chamada aqui um pouco para falar sobre as possibilidades de financiamento do BNDES mas eu entendo que está sendo endereçada uma questão bastante corajosa que é a questão da regulamentação das empresas de mídia como foram falados aqui são as que menos respeitam as regras e que carecem de uma regulamentação foi inclusive falado que existem as concessões das outorgas também não são feitas da forma como deveria e acho que esse é o principal ponto a ser atacado para ter uma democratização desses meios no Brasil eu acho que a grande questão é que cada instituição pode contribuir com aquilo que ela tem a oferecer na sua expertise então por exemplo foi citado aqui questão de verba publicitária vocês ficariam surpresos em saber quão pequena é a verba publicitária do BNDES não é a atribuição principal do BNDES fazer ações campanhas porque justamente por não ser um banco que tem contas de clientes que mesmo bancos públicos tem contas de clientes precisam fazer essa divulgação não banco comercial nesse sentido então é uma verba publicitária bem pequena mas de qualquer forma eu desconheci essa questão de desconcentração isso fica a cargo do nosso departamento de comunicação e eu vou levar essa sugestão a eles se o BNDES puder contribuir de alguma forma para destinar a sua verba publicitária de uma forma mais coerente com essa desconcentração acho bastante positivo e essa sugestão vai ser levada agora também na questão do foi levantado aqui por que o BNDES não cria um fundo não usa recursos não reembolsáveis para apoiar os canais comunitários nós reconhecemos a importância de tudo que foi falado aqui do sistema que precisa ser construído para garantir essa democratização esses avanços da lei mas é importante entender que o BNDES ele não dispõe de muitos recursos não reembolsáveis eu acho que existe uma falsa ideia de que o BNDES por ser grande por ser importante que ele detém uma fonte de recursos não reembolsáveis imensas não é verdade o BNDES é um banco que tem os maiores orçamentos até do mundo mas é um orçamento para empréstimo porque esses recursos vão e retornam na forma de juros e devolução do principal e por isso eles podem ser emprestados novamente a cada ano e por isso os desembols crescem a cada ano ou então nas modalidades de fundos de investimento participações nos resultados que também os recursos retornam os recursos não reembolsáveis do BNDES não existe dotação ministerial para o BNDES de recurso não reembolsável o BNDES tem como fonte o FAT uma parte do FAT as captações que faz de bônus títulos que paga juros depois empresta com diferencial de juros mas não existe esse tipo de dotação então acho que são questões que precisam ficar esclarecidas então o recurso não reembolsado do BNDES ele é pequeno e ele já é usado em grande parte com ações que já vem sendo feitas há muitos anos por exemplo há quase 20 anos o BNDES é o maior apoiador do patrimônio histórico brasileiro o restauro do patrimônio histórico e que contribuiu devido a carência de outros órgãos que também deveriam ser responsáveis por isso como o próprio IFAM devido a carência que esse órgão tinha ao longo desses 20 anos ainda teve uma contribuição fundamental para preservar o nosso patrimônio histórico que ele não fosse destruído isso é uma ação que nós continuamos fazendo com recursos não reembolsados uma parte com o incentivo da Lirroani mas uma parte com recursos próprios não reembolsados e que é importante que seja continuada outra ação que o BNDES faz com recursos não reembolsados é o apoio ao desenvolvimento tecnológico a pesquisa e inovação que inclusive o objetivo é dinamizar a própria produtividade da indústria que é o foco prioritário de ação do Banco de Desenvolvimento Econômico então também é outra fonte outro foco que é difícil descontinuar e por aí vai fundo social diversas ações na área social de combate à fome à miséria à pobreza então com certeza a proposta aqui é meritória mas esses recursos são muito disputados com outras ações igualmente meritórias então eu só queria deixar esse registro de que vou levar essa sugestão de qualquer forma mas eu queria desconstruir um pouco essa impressão que fica que o BNDES pode ter a solução de todos os problemas eu acho que o BNDES pode e deve ser complementar mas especialmente explorando aquilo que é o carro-chefe do BNDES são as linhas de crédito e isso eu relatei aqui no início alguns parlamentares não tinham chegado nisso a gente vem fazendo por exemplo na área de desenvolvimento do conteúdo brasileiro para as televisões para a TV Paga e para as novas mídias isso foi possível a gente tem essa expertise os juros são baixíssimos spread de 0,5% os prazos são alongados tem flexibilização de regra de garantias não precisa garantia real então assim isso que é possível fazer a gente vai avançando dentro da nossa do nosso dia a dia que é um banco de linhas de crédito longo prazo essa é a especialidade do BNDES podemos assim pegar uma carona nesse programa que já existe que ele não veda na verdade e fazer uma ação de fomento diferenciada porque a linha já existe talvez a gente precise reunir esses atores e colocá-los a par de que já é possível financiar certos conteúdos e tal por essas linhas reunir também o próprio Ministério das Comunicações tem também nos procurado pela questão dos conteúdos digitais porque acaba que é uma área de interface de vários ministérios você envolve o Ministério da Cultura com toda a parte da Uncine de conteúdos o MEDIC com todas as suas agências não só o BNDES como o FINEP como a PEC e outras agências para a PNPI e o Ministério das Comunicações então é um inter uma ação interministerial que já tem algumas ações sendo feitas puxado pela questão do programa da onda larga dos conteúdos digitais isso já vem sendo conversado lá na Uncine por conta do Fundo Setorial de Visual também está sendo conversado de que forma fazer o Fundo Setorial que esse sim é um recurso grande a dotação orçamentada do Fundo Setorial é de 800 milhões por ano porque ele ele é formado a partir da Fundo Decine que é uma contribuição sobre o próprio setor e que passou a incluir com a regulamentação da lei 12485 que é a lei de acesso condicionado uma Fundo Decine sobre uma base muito maior então agora estão sendo construídas as formas desse recurso chegar na ponta e eu tenho conhecimento de que essa preocupação da desregionalização está sendo colocada de uma forma bem presente e eu acho que toda a questão das TVs comunitárias quanto do conteúdo regional vai ser endereçado por essas iniciativas do próprio carreamento desse recurso do Fundo Setorial e do Visual e eu acho que faltaria aqui um debate com os estados porque eu acho que a gente teria que pensar na rede de televisões nas suas ramificações estaduais e municipais onde reunindo recursos do Fundo Setorial Audiovisual do Ministério das Comunicações que eles estão colocando recursos nessa questão do conteúdo digital e os estados na ponta porque tem suas ações de fomento da própria questão da cultura e do desenvolvimento de empresas de produção de conteúdo local teria um sistema irrigado para todo o país eu acho que seria esse modelo que a gente deveria buscar e órgãos como o BNDES bancos e tal poderiam entrar financiando na ponta aí eu aproveito para falar aqui sobre a provocação aqui da deputada Jandira sobre a questão do potencial do setor dessa importância presente o BNDES reconhece essa importância presente do setor tanto que já criou desde 2006 um programa voltado para isso o Procult criou um programa para o TVD que foi para financiar todas as empresas de radiodifusão privadas inclusive flexibilizando regras anteriormente existentes então a importância de ela estar reconhecida o que eu quis dizer é que é um setor que ainda não demonstra sua expressividade em termos econômicos porque quando isso acontecer e eu tenho consciência que isso vai acontecer naturalmente ele vai conseguir o seu espaço o seu papel e quando começa a se calcular o quanto gera de emprego o quanto gera de imposto isso atrai o olhar da sociedade dos parlamentares em prol da política pública da relevância de se fazer política pública para esse setor então o audiovisual a produção de conteúdo audiovisual acho que é um potencial que o Brasil tem muito grande de produzir conteúdos brasileiros conteúdos comunitários locais regionais colocar toda essa questão da nossa cultura em prol de prover a criação desses conteúdos e isso vai ter um destaque agora é claro que dentro dessa produção de conteúdo você vai ter uma parte que vai vir setor privado das produtoras privadas e aí elas precisam de linha de financiamento empréstimos investimentos e vai ter uma parte que vai vir de produções das próprias comunidades regionais então o rigor bancário ao qual eu mencionei é claro que quando se fala de oferecer uma linha de crédito para uma rede de TV uma repetidora uma operadora uma empresa de cabo de operadora a cabo o BNDF não tem e também é importante mencionar o seguinte não existe escolha na questão de empréstimos o BNDF graças a Deus até hoje não foi obrigado a fazer escolhas por restrição de recursos o filtro se dá apenas pelo rigor de análise setorial e análise de crédito então assim dentro das linhas existentes as empresas que não conseguiram acessar os recursos do BNDF ou porque não quiseram e existe isso parece que todas querem tomar um empréstimo nem toda empresa precisa de empréstimo ela pode ter outras formas de se financiar aporte de capital dos acionistas investidores ou até capta financiamento no exterior dependendo do grupo então assim algumas empresas não se interessaram dentre as que se interessaram se elas não foram apoiadas é porque por algum motivo elas não passaram numa análise rigorosa de crédito e também numa análise cadastral também aproveitando para comentar um dos parlamentares mencionou que teriam sido prestados recursos para empresas parlamentares eu queria dizer que tem uma cláusula padrão dos contratos do BNDF que eu queria ler para os senhores que diz que durante a análise a empresa declara que não possui senadores ou deputados entre seus dirigentes e depois de contratar qualquer operação se algum dirigente for diplomado como senador ou deputado isso é causa de vencimento antecipado isso é uma redação padrão e algumas operações já foram negadas em função dessa cláusula então o rigor bancário pode e deve existir até para que os recursos do BNDF que é um banco público possam ser devolvidos para que possam ser emprestados e acho que sim nós temos que ser cobrados por isso por esse rigor mas por fazer também uma ação proativa no sentido de desenvolvimento das políticas públicas setoriais que é o que nesse fórum aqui acho que a oportunidade que nós temos pegar o que nós até onde nós já avançamos que é o Procult que é o financiamento a parte mais de conteúdo mas que envolve cinema tvs e novas mídias pegar o ProTVD que é a parte do financiamento toda a infraestrutura a radiodifusão a parte de games que é uma parte que também é financiada e que está já nas plataformas tentar reunir isso ver se está faltando algum aspecto fazer os ajustes na linha e fazer uma grande ação de fomento oficinas de capacitação porque é importante que isso chegue em termos de conhecimento mas é importante também que se identifique nesse momento e que eu já fecho a minha participação que se identifique qual a necessidade de cada tipo de empreendimento porque aqui a gente falou de muita coisa desde os grandes grupos de comunicação até as pequenas empresas comunitárias então assim às vezes uma pequena empresa que está se criando não é benéfico para ela pegar uma linha de crédito ela vai se endividar se ela não pagar o nome dela vai ficar sujo a análise cadastral dela e ela não vai poder prosseguir então dependendo do estágio da empresa dependendo do perfil da empresa ela precisa de uma ação de microcrédito aí por exemplo no microcrédito o BNDES não é o órgão mais especializado porque como nós só temos um escritório principal lá do BNDES nós não temos agência na ponta nós não temos como chegar na ponta do cliente o que o BNDES faz é repassar esse recurso de microcrédito para agentes de microcrédito na ponta mas não é assim uma ação tão grande quanto poderia ela pode ser ampliada o Banco do Nordeste por exemplo ao contrário é super reconhecido pela ação de microcrédito poderia de alguma forma ser chamada a debater a refletir sobre isso outras iniciativas que também poderiam ser feitas é reunir esse recurso do Fundo Central Audiovisual das Comunicações para fazer editais conjuntos com os estados por exemplo Pernambuco tem uma pena que a deputada Luciana teve que sair Pernambuco é o estado que está sempre muito à frente nessas questões tem um edital de apoio à produção cinematográfica que muitos estados não tem tem a iniciativa do Porto Digital que agora está se transformando em Porto Mídia então assim o Porto Digital para quem conhece é uma iniciativa há mais de 20 anos é uma ilha de excelência em software e alta tecnologia no centro histórico de Recife com reconhecimento internacional há cerca de um ano eles tomaram essa decisão de ter um braço na área de mídias com incubadoras estúdios e isso pode ser uma ação importante o BNDES inclusive vai ser divulgado brevemente vai apoiar essa iniciativa que é uma ação estruturante e que tem o apoio do estado tem o apoio de outros parceiros então acho que estão sendo construídas as iniciativas nesse sentido e a gente está disposto a colaborar com a Cebuía para os futuros debates espero eu infelizmente preciso isso não perco meu voo então Luciano eu queria te agradecer e antes de você sair eu entendi o seguinte nós temos aqui algumas linhas que talvez a gente possa na prática assim no concreto até para que a gente possa ter um desdobramento da tua participação aqui inclusive leve o agradecimento a Luciano Coutinho da presença do BNDES aqui de talvez essa comissão ter uma audiência com o BNDES depois no sentido de concretizar algumas coisas obviamente levando as representações do setor que é primeiro dentro do campo do não reembolsável mesmo que seja uma disputa de um recurso menor esse campo poder ajudar quem não tem condição hoje de entrar na linha de crédito vamos dizer assim então essa ainda não é uma discussão fechada que a gente pode ir segundo dentro das linhas de crédito existentes ver se a gente consegue criar uma coisa vamos dizer especial dentro da linha do ProMídia com juros também especiais com uma possibilidade de financiamento para aqueles que podem vamos dizer assim ter algum nível de dívida mas que possa se estruturar que são já empresas que tem condição de fazê-lo e a terceira possibilidade a gente aí sim se juntando com outras comissões fazer uma pressão pela regulamentação dos 22,5% da lei da comunicação pública porque esse dinheiro inclusive pode ser administrado parte dele pelo próprio banco dentro desse percentual que não é onde hoje já tem mais de um bilhão que pode ser administrado pelo próprio banco como um fundo e aí entra uma discussão aí com a Ancine aí já é outro debate do fundo setorial do audiovisual mas eu acho que essa é uma discussão que nós podemos levar então nós vamos acho que essa informação será levada para lá por você e nós aqui vamos nos estruturar e pedir essa audiência para a gente conversar sobre isso tá bem? tá bem assim? tá vou te agradecer a participação Ancine obrigado passar agora para o Nelson André antes que os deputados os que restam comigo saiam para a gente poder terminar a audiência Nelson por favor vou procurar ser bem breve dessa vez primeiro dizer que só em relação a versão do Chateaubriand aqui queria lembrar que alguns historiadores que contam a história da Rádio Nacional dizem que o Getúlio Vargas queria fazer a TV Nacional e o Chateaubriand falou assim se você fizer eu te arrebento então ficou aí nós construímos todo o nosso modelo a partir do modelo privado e não a partir de um modelo público que foi a construção do modelo europeu por exemplo que até hoje nós temos no governo britânico dispositivos que dizem que mesmo quando houvesse a consignação desse serviço público de comunicação de rádio difusão no caso para o setor privado ele teria que respeitar determinados princípios e teria que fazer coisas importantes em relação a prestação do seu serviço público com conteúdos educativos conteúdos culturais etc então a construção do modelo foi diferente por isso nós estamos atrofiados em relação ao setor público fomos construídos dessa forma e estamos tentando recuperar o atraso nos últimos anos acho deputado eu concordo com muitas das coisas que o senhor falou principalmente com a coisa que talvez o melhor modelo está no meio termo entre os dois extremos e acho que é isso que a gente tem que tentar construir não é não é apenas a gente considerar que tem um problema que é verdadeiro em relação a termos um monopólio ou a termos uma predominância do determinado setor temos também levar em consideração que esse determinado setor conseguiu construir né é uma construir algo que é importante para o país em relação aos conteúdos que se produz a produção de conteúdo das organizações Globo é uma produção de excelência o Boni quando foi conselheiro da EBC a TV Brasil tem que ser a Globo com um conteúdo diferente e eu concordo plenamente nós precisamos chegar ao nível de excelência de quem sabe fazer nós precisamos chegar a esse nível e nosso conteúdo tem que ser diferente por quê? porque nós temos interesses diferentes em relação a uma missão diferente eu só lamento que na Conferência Nacional de Comunicação a Abert tem desistido de participar a conferência era um grande momento para se começar a construir algo que nós não temos no Brasil é uma política nacional de comunicações uma política nacional que tem essas comunicações não segmentadamente como nós temos hoje cada setor pensando uma coisa mas desde a infraestrutura até passando por toda a produção de conteúdo até a exportação dos nossos conteúdos criativos isso já está numa política para saber qual que é o papel de cada um papel do setor privado papel do setor público papel dos alternativos papel do BNDES papel de cada um nesse processo essa política infelizmente não foi construída por quê? porque os principais atores do setor privado da radiodifusão não participaram não participaram participou o sindicato das telecomunicações o sindicato das telecomunicações foi lá, disputou entregou a conferência e o resultado disso é que agora o governo está licitando mais de 100 MHz da radiodifusão que pertenceriam a radiodifusão são 18 canais de TV digital que provavelmente vão para as mãos das telecomunicações para fazer o 4G ao invés de fazer a radiodifusão que poderia ser tanto comercial quanto pública ampliaria o espaço público mas também ampliaria a diversidade porque eu acho que a democracia tem dois caminhos em relação à mídia como foi dito aqui tem um que é o da regulamentação quer dizer você dizer o seguinte o que é que você equaliza com a regulamentação e tem outro caminho que é o da oferta da diversidade quanto maior a diversidade maior a democracia você democratiza não pela regulação mas pela diversidade e nós não estamos construindo nenhum dos dois caminhos nem o da pela regulação para você poder dizer que não é a lei da selva que o leão de ontem já não é mais o leão de hoje então está prevalecendo a lei da selva mas também nós estamos trilhando no caminho da diversidade na medida em que tanto estamos perdendo o espectro como estamos sem condições de construir o campo público por falta de recursos com o avanço tecnológico nos atropelando a todos e a gente perdendo os espaços que a gente poderia estar ocupando por quê? porque a TV digital era o grande momento do campo público poder expandir por quê? ah, não tem espaço no espectro ah, mas agora vai ter com o digital a gente coloca mais gente vamos colocar mais público só que está chegando lá daqui vai ter um apagão e é isso que está acontecendo os públicos não têm condições por isso eu digo o seguinte do escopo aqui apresentado pela deputada Luciana mais as ideias que foram apresentadas aqui na mesa acho que o BNDES está muito aberto a isso nós sabemos temos notícias de nossas parceiras também não que estão na penura como algumas que eu já mencionei aqui mas algumas que têm recursos estão indo lá para o BNDES para tentar fazer a sua digitalização tentar fazer a expansão da sua rede já uma primeira negociação porque é um problema a mídia comercial tem tudo moldado no D do BNDES quando chegou a mídia educativa a mídia pública ela começou a negociar onde estava tudo moldado no D até que chegou um momento que falaram assim não vocês têm que ir para o S porque todo relacionamento com o campo público do BNDES é diferente ele não trata com o campo público no D ele trata com o campo público no S então mas há uma boa vontade tem as regras que ela mencionou eu acho que a gente pode aproveitar o mix como a deputada Jandira falou aqui só frisando além da regulamentação nós temos que convencer o setor a desistir da ação porque senão o dinheiro não vem de regulamenta como distribui pode se constituir um fundo que eu acho que é perfeitamente adequado ele pode até ser gerido pelo BNDES né eu acho que é uma coisa que está aqui colocada na minha mas é preciso que o setor de telecomunicações desista né dessa ação que eles já perderam na primeira instância é isso que eu tinha que dizer aqui muito obrigado a todos até a próxima obrigada presidente pela presença pela enorme contribuição passaria ao Ney e para encerrar ao Paulo vamos lá Ney é a gente já se encaminhando aqui né mais uma vez parabenizar agradecer por poder estar aqui explanando também né isso tem tem né fora do eixo isso isso tem uma continuidade né esse debate ele é bastante grande ainda vai acontecer bastante aí nos próximos anos né e aí só exemplificando né mais algumas vezes né essa questão do do potencial da internet né então por exemplo muitas vezes poderia se ver como distanciado né ah mas é o mundo virtual mas o que a gente consegue ver hoje é uma mobilização muito forte nesse virtual caindo também para esse campo offline né então a gente pega manifestações por exemplo como foi o Existe Amor em ST lá em São Paulo como foi a Marcha da Liberdade que a partir da reação a uma repressão policial muito forte tivemos 15 mil pessoas nas ruas né e isso nas redes sociais foram muito mais né só das que foram mobilizadas para a rua foram 15 mil né fora as que que ficaram só no online mas se envolveram na pauta ali também difundiram aquilo para outras pessoas estar se inteirando daquilo citando a Pós-TV também né acho que assim quando que né há 10 anos atrás né nunca antes na história desse país se imaginaria que seria tão fácil alguém ter uma TV por mais que na internet não é né na frequência no ar que tem bastante acesso mas a gente olhar para a estrutura ali ó uma câmera, um microfone, um computador e acabou não é um estúdiozão que vai custar milhares ou até milhões de reais né e às vezes né a Pós-TV dá pico de 2 mil telespectadores 300 simultâneos né que ainda é muito pouco perto dos veículos convencionais mas já são 3 mil pessoas acompanhando uma outra discussão né e aí isso uma transmissão por exemplo linkada ao Twitter como foi a o Existe Amor SP o Amor Sim Russomano não né que muita gente em São Paulo acredita essas mobilizações da queda do Russomano né e na sequência a queda do Serra e se a gente pega como indicadores isso também né isso gera mais números mais pessoas envolvidas mais formação né são mais pessoas aprendendo com aquilo tudo ali mais protagonismo por parte de cada uma dessas pessoas envolvidas e muito mais barato assim infinitamente mais barato né tá investindo nessa questão da internet por por muito pela estrutura ser muito mais simples né você precisar de muito menos aparato tecnológico e portanto menos recurso financeiro pra pra conseguir fazer isso então hoje por exemplo a gente faz muitas transmissões integradas que é como correspondente da TV ah vamos falar agora lá com o nosso fulano lá em Porto Alegre que tá falando como que vai tá lá hoje a gente faz isso na aposta do vídeo se a gente quisesse colocar uma pessoa falando aqui de qualquer lugar do mundo através daquele computador projetando saindo áudio a gente faria isso aqui tal qual a televisão faz essa tecnologia já tá na nossa mão e isso tanto né nesse ambiente mais urbano como a zona sul de São Paulo onde a polícia ainda assassina muito a questão dos Guarani Caiová que nós fomos lá fazer a cobertura e depois trouxemos ele eles lá na capital lá em São Paulo pra tá falando também numa transmissão de pós-TV a mesma coisa lá em Marabá onde acontecem né os assassinatos né pelos defensores né da floresta e o julgamento a gente não teve nenhuma mídia cobrindo exceto a mídia alternativa né e estávamos presentes lá e aí dá né alguma pena que o Stepan não tá aqui pra ouvir mas se eu encontrar por aí certamente vou falar que essa questão de de ah sempre teve um cinema cinemão sempre teve o cinema alternativo a gente pega o exemplo da música por exemplo a gente não tem mais a música brasileira e a música independente é tudo música brasileira o Caetano Veloso o Emicida e o Macaco Bong estão no mesmo patamar enquanto reconhecimento do público claro né Caetano Veloso tem anos de história né e numericamente qualitativamente tal tem um público maior mas já não há mais essa divisão né dando esse exemplo da música e que isso também né se excede pra outras áreas integradas pra comunicação pra cultura né tudo isso de maneira geral e isso que ele tinha colocado também em relação a briga de foices né muito como né o foi colocado também aqui né na discussão de que né quando você tem um candidato com 50 mil e outro com 10 milhões isso não é democracia né da mesma maneira que quando a gente tem por exemplo também né alguém que tem muito acesso né a uma determinada emissora de televisão não é é muito além de quem está só na internet né e aí eu daria o exemplo né que a Jandira eu conheci pesquisando né sobre as mobilizações da cultura e o Estepan eu conheço desde que eu tinha menos de 10 anos na TV né e isso colocando no mesmo parâmetro ali dos 50 mil do candidato pro outro candidato que tem 10 milhões isso também não é democracia né e como ele citou o exemplo da Venezuela né só colocando aí também pra quem tiver dúvidas né aproveitar a riqueza que é da internet de nós mesmos pesquisarmos o conteúdo né e buscar aquilo e não só aquele conteúdo vir de cima pra baixo pra nós pesquisar o que foi o Puente Laguno né na Venezuela talvez algumas pessoas conheçam aí mas fica o convite aí a todo mundo pesquisar o que é o Puente Laguno e entender de fato como que esse processo da comunicação na Venezuela que vem tão deturpado e distorcido pra nós aqui Obrigada pela tua participação e rica contribuição passar a palavra ao Paulo pra encerrar os trabalhos aqui da audiência pública Bem eu vou só agradecer rapidamente e dizer a deputada que a BCCOM a Associação Brasileira de Canais Comunitários está à disposição pra continuar os debates e com certeza nós vamos encontrar uma solução e os caminhos pra resolver nossos problemas e elogiar mais uma vez essa grande ideia maravilhosa por essa condição de cultura Obrigado Paulo agradeço agradeço a deputada Dorinha que ficou conosco até o final agradecer a participação de todos e dizer que nós vamos sistematizar um pouco as ideias que surgiram os dados que nós recebemos no computador o trabalho da deputada Luciana as ideias que surgiram aqui e esse debate terá continuidade pra que nós tenhamos saídas concretas senão a gente levanta as ideias e as coisas não não tem sequência então nós vamos dar sequência a esse debate acho que uma uma conversa importante é com a SECOM também né com a ministra Helena Chaga já que ela abordou a comissão mandou dados acho que é importante uma discussão com a SECOM não sei se numa audiência pública mas no nosso Expresso 168 aqui pra que a gente possa debater as saídas e essa audiência com o BNDES nós precisamos fazer porque nós podemos de fato criar já que o BNDES está aberto a isso podemos criar assim esse fundo especial não reemboçável entrar nas linhas de créditos especiais e e começar a construir essa pressão pela regulamentação de de assuntos e acho que essa vinda do marco regulatório pode nos ajudar a criar uma pressão interna aqui no congresso e botar um pouco essas comissões em movimento para além da nossa que está tomando algumas iniciativas colocar as outras comissões afins ao tema para também se sacudirem um pouco no tema e nos ajudar aqui nesse processo agradeço a todos do Polícia Ardói e da Agência Pública um grande abraço e aí e aí Obrigado.